Olá, muito bom dia pra você que vem com a gente neste domingo, dia de Brasileiro Feminino, dia de clássico, olha na tela, Santos e Corinthians daqui a pouquinho, Vila Belmiro, com todas as emoções da partida, você vai acompanhar conosco na manhã deste domingo, estou com Aline Calandrini, Milene Domingues, também Yara Fantoni, direto da Vila Belmiro, mas vamos começar a entrar no clima desse clássico, Sereias da Vila e Brabas do Timão, já também ouvindo personagens do duelo, a gente começa com o técnico do Corinthians, Arthur Elias, na chegada à Vila Belmiro. Arthur, como que você preparou essa equipe pra partida de hoje? Temos alguns desfalques, já estão desfalcando há muito tempo, sabendo que o Palmeiras venceu, estava empatado ali com vocês, assumiu a liderança do campeonato? Bom dia, a gente não está tão preocupado agora com a questão da pontuação do campeonato, claro que é um objetivo, a gente sempre está na frente, mas a preocupação é a gente evoluir jogo a jogo, melhorar a eficiência nossa em todas as ações do jogo, a gente recuperou as jogadoras, jogadoras que começam hoje jogando, algumas delas ainda não tem uma condição de jogar 90 minutos, mas eu acredito que foi a melhor decisão pra este momento e a gente vai ter que administrar bem o jogo contra uma grande equipe que é o Santos e como a gente sempre faz, a gente trabalhou pensando com uma mentalidade de vir aqui na Vila fazer um grande futebol e vencer, mas acima de tudo evoluir dentro do que a gente tem apresentado nas últimas partidas. Esse é o Arthur Elias, técnico do Corinthians, agora a gente ouve a palavra da comandante das Donas da Casa, Tatiana Silveira, treinadora da Sereias da Vila. Agora essa equipe, segundo o clássico seguido, a gente sabe que vem de um tropeço, agora o Corinthians com a história toda que tem no futebol, mas você joga na Vila? Ah, sem dúvida, acho que aí cada jogo tem sua história, né? Acho que o que passou na semana passada foi doloroso, né? Os minutos finais, mas agora é dentro de casa, a gente sabe o quanto nos fortalece estar aqui, respeitamos muito essa equipe que vem lá do outro lado, sempre grandes jogos, proporcionando grandes jogos, e a preparação foi intensa, a preparação para que a gente possa sair daqui hoje com uma vitória e conquistar esses três pontos importantes para a gente. Alguma atenção especial? Não, acho que a gente tem que ter atenção com essa equipe, essa equipe é a equipe que hoje defende o título, então ela merece toda a atenção possível, mas nada específico dentro do campo a gente vai estar vendo essas expectativas. Obrigada, Tati. Obrigada. É, clima gostoso de clássicos, Santos décimo colocado do brasileiro, Corinthians terceiro, agora a gente vai para este palco, uma das vilas mais famosas, a vila mais famosa e mais formosa do planeta, Vila Belmiro para falar com a nossa repórter Yara Fantoni, já com os times prontos, Yara, muito bom dia para você. Bom dia para você, todo mundo ligado aí na transmissão, futebol feminino é na tela da Band, vamos direto para as escalações porque o jogo promete, é clássico, vamos lá, primeiramente, Vivi, Gi Oliveira, Tayla, Kaká, estável, escalação do Santos para você, a Brenda, Ana Clara, Taizinha, a jogadora de seleção brasileira, Fernanda, a craque Cristiane e Jane, a treinadora é a Tatiel Silveira, essa escalação Santista, Sereias da Vila, escaladas. Já do outro lado, tem o Corinthians que defende o título, como disse a Tatiel, número 12, Lele, 21, Paulinha, Giovanna Campiolo, camisa número 4, 14, Andressa, 71, Yasmin, 11, Eliana, 10, a craque Gabi Zanotti, que está de volta depois de se recuperar de uma Canelite, 30, Jaqueline, 37, Tamires, Portilho, Adriana, o técnico é Arthur Elias, arbitragem, Adele Maria Monteiro, assistente 1, a Juliana Vicente, 2, Veridiana, e o quarto árbitro é o João Guilherme Almeida de Sons, eu volto com vocês, o jogo vai pegar fogo. Agora a gente respeita um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas da Covid-19. Tudo pronto para a bola rolar para Santos de Corinthians, quarta rodada do campeonato. Brasileiro feminino que você acompanha conosco, um grande clássico na tela da Band, apita a árbitra, rola a bola, começam as emoções. Um duelo entre as sereias da vila e as brabas do timão, e você, claro, já participa conosco, sabe, né? Jogos aos sábados é a hashtag backband, mas aos domingos é a hashtag show do esporte, por ela que vamos nos conectar. Você pode interagir conosco lá no Twitter. Conosco, Iara Fantoni, direto do gramado da Vila Belmiro, e as minhas comentaristas maravilhosas, Aline Calandrini e Milene Domingues. Calan, grande jogo, o Santos vende uma derrota no clássico para o Palmeiras, vendeu muito caro aquela derrota, o Corinthians vende vitórias sobre a equipe do Cruzeiro, que ainda está invicto. Muito bom dia para você, Calan. Bom dia, Isa, o pessoal de casa. Jogo muito bom, né? Um jogo de duas camisas muito fortes na modalidade, de dois treinadores. Acredito que eles farão a diferença. Dois elencos técnicos, né? Elencos que estão buscando evoluir. O Arthur foi muito feliz quando ele fala que está buscando evoluir, tem que acertar mais a precisão, a Tati respeitando, de fato, a equipe do Corinthians, que é atual campeã, mas que também está buscando dar uma cara ao time. O Santos vem com algumas mudanças do jogo anterior, especialmente nas laterais. Estabele de Oliveira, de Oliveira jogando um pouquinho mais recuada dessa vez. Estabele tendo uma oportunidade, ele está no lugar da Bia Menezes. A Jane Tavares jogando do lado direito, né? Até porque a Kathleen não pode jogar porque ela teve um problema durante o treino. E aí a Fernanda hoje vem jogando aberta e não do lado da Cristiane. Quem joga ao lado da Cristiane é a Taizinha, que estreia como titular. Ela que é um grande nome aí, expectativa da torcida. E o Corinthians vem com um time quase que ideal, né? Digamos que um time completo, quase com força total, né? Com o retorno da Gabi Zanotti, que é uma grande jogadora. A Liana Salazar, que são dois jogadores que jogam ali no meio e são especiais. Então, a expectativa de um grande jogo, Isa, realmente vai ser bom. Santos que tem três pontos, apenas uma vitória até aqui. O Corinthians tem sete pontinhos e já coloco a nossa Milene Domingues também em campo para participar com a gente. Antes, vamos acompanhar esse ataque do Santos com a Yasmin, deixando com a Liana Salazar um pouco mais. Na intermediária, a Adriana tem lançamento, faz a inversão, encontrando a Jaqueline do lado direito. Veio o Corinthians, limpa da marcação, Jaqueline nas mãos da Vivi para abrir passagem para a nossa comentarista Milene Domingues. O Corinthians com reforços voltando aí para a partida e o Santos se encaixando com a Tiele Silveira. Bom dia, Mi. Muito bom dia, Isa, Calan, a nossa Yara que está lá no campo, lá na Vila Belmeira. Todos que estão aqui na audiência, saudade de vocês, de Domingão, Domingão de manhã. É grande jogo, como a Calan falou, de duas equipes que se conhecem bem, tradicionais no futebol feminino, dois treinadores que se conhecem muito bem. E como a Calan falou, o Corinthians voltando aí pela primeira vez. Na verdade, muitas jogadoras, a própria Zanotti, que é uma das craques aí do Corinthians, estreando no campeonato. Ela que estava aí com o Canelite e não conseguiu ainda atuar. E o Corinthians aí com praticamente as suas onze ideais. E como o Arthur falou, buscando evolução. Obviamente, é a quarta rodada, simplesmente. A gente já sabe como funciona o Campeonato Brasileiro Feminino, que onde as oito primeiras se classificam, então ficar em primeiro e oitavo, obviamente, tem jogar em casa, as decisões e tudo, mas a coisa é se classificar. Então, grande jogo hoje. E o Santos aí também evoluindo. Acabou perdendo o último jogo contra o Palmeiras, mas fez uma grande partida e perdeu em detalhes. Então, duas equipes super tradicionais do futebol feminino. Então, hoje o jogo promete aí espetáculo. É um grande clássico de duas equipes tradicionais. Já vem a equipe do Corinthians. Ficou caída, pediu pênalti. A jogadora das bravas do time, Adéle Maramonteiro, disse que não. Estava ali, próxima partida, próximo ao lance. Comecinho de jogo. Olha aí, a disputa da Jaqueline. Ela reclama ali de um pisão da Kaká, né? No pé direito da Jaqueline. Reclama com razão. Porque houve, sim, o pisão ali na Jaque. E a gente volta para aquele jogo que fizemos, né? Da própria Cristiane falando sobre o VAR. Olha ali o pisão. Vamos ver de novo. Olha aí o lance. Eu só não entendi o porquê. A Kaká parou no lance. Acho que ela acabou até se entregando ali. Ela deveria ter continuado até a bola. E tem o Corinthians no campo de ataque. Jaqueline escorando ali para a Tamires. A Brenna está com a sobra. Para o time do Santos, para sair jogando com o Taizinha. Já ligando pelo lado direito. Escapuliu da jogadora das cereias da Vila. Iza, acho que é importante a gente frisar o retorno da Taizinha, né? Uma jogadora que muitos perguntam. A torcida do Santos pergunta por que ela não é titular. E a Tachelli fala em suas entrevistas, né? Que é o momento certo ela ir estrear como titular, etc. Então, ela passou muito tempo tratando a sua questão física do seu joelho. Também passou por todo aquele processo mental que a gente sabe que é quando você não está jogando. Olha lá, Iza. Porque vem o time do Santos com Brenna. Vai sobrando boa bola para Cristiano e cruzamento rasteiro. Chega para Campiolo dentro da área e com perigo na fogueira. Zanotti para sair jogando. Então, a Tachelli preparou, colocou a Taizinha aos poucos durante os jogos das outras três partidas. Exatamente para ela estrear. Vai lá. Porque vem Corinthians e Jaqueline para Adriano. Uma posição irregular da atacante do Corinthians. É o que aponta a assistente número um, a Juliana Vicentim Esteves. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Começou anteontem com a vitória de virada do Palmeiras lá em Belo Horizonte sobre o Cruzeiro por 4 a 2. Olha o Santos. Tentativa de passagem era da Fernanda Zanotti. Deixa agora com o Tamires. Ainda é campo defensivo. Tenta a ligação e vem com a Adriana. Tudo legal na jogada. Vem avançando a atacante do Corinthians. Na proteção, Tayla. Adriana. Ela contra a Gi, contra a Tayla. Vai tentando buscar uma possibilidade de passe. Aí a Gi ganha para sair jogando para o Santos. E ontem tivemos também a vitória do Crespon sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0. Dois jogos já realizados nesta quarta rodada. Às 11, além do nosso jogo, tem Atlético Mineiro e a Vai Kinderman, jogo lá em Belo Horizonte. Brenna. Toca com o Gi Oliveira. Sai jogando com o Tayla. Esse uniforme tão tradicional do Santos. Uma camisa muito pesada do futebol mundial. O Santos é um dos maiores clubes do planeta. E tem um uniforme novo sendo estreado nesta manhã, né, Yara? É isso mesmo, Isa. E até te chamar para te dar essa informação. É a primeira vez na história do Santos que as sereias da vila vão usar a nova camisa antes do masculino. Lembrando que é uma homenagem à primeira conquista do Mundial Santista. Legal demais. Na década de 60, o Santos que já fez muitas ações nos últimos dias nessa conexão Brasil-Portugal. E tem um lindo uniforme, né? O uniforme do Santos, um dos mais bonitos. Uma das camisas mais fortes da história do futebol mundial, né? Onde está a camisa do Santos, não tem quem não conheça, não tem quem não reconheça o escudo do Santos. A história, a tradição que essa camisa muito forte tem e que esse estádio também, né? A Vila Belmiro, casa do peixe e das sereias da vila. E é lindo o uniforme, né? Muito, muito bonito o uniforme do time do Santos. Está aí no detalhe para você. O novo uniforme do time da Vila Belmiro. Aliás, Ziza, o uniforme feminino está cada vez mais bonito, né? Eu que... A Calan já pegou os shorts bonitos, as roupas bonitonas. Agora a gente usava aquele da base mesmo, dobrando o calção 25 vezes, com a blusa ali bem larga. É importante ter essa adequação para o feminino, né? O uniforme feminino para os times femininos, o masculino para os times masculinos. É assim, tem que ser. Vivi, para sair jogando para o time do Santos. Está aí também o uniforme da goleira, né? Todo azul e o uniforme das jogadoras de linha, todo branco. Tayla. Sai jogando com a zagueira Kaká. Está ganhando a confiança da Tatiela e Silveira, ao lado da experiente zagueira Tayla. Gi Oliveira. Joga por ali, também joga mais avançada pela meia direita. Hoje na posição da lateral. Do campo de defesa, sai trabalhando o Santos. Duelo de times que já conseguiram conquistar o Campeonato Brasileiro Feminino. De times já campeões da competição. Paulinha. Tentava com o Jaqueline. Liana Salazar na sobra. Taizinha briga por ela. Fernanda também. Portilho estava na jogada. Vai sobrando com o time do Santos. Estáveli. De Kaká para Vivi. O corte feito para a equipe do Corinthians vai sobrando com Tamires. Nove minutinhos de bola rolando neste primeiro tempo. Participe com a gente. Hashtag show do esporte. Daqui a pouco já começo lá a ir ao Twitter para registrar algumas participações de quem amanhece conosco neste domingo. A gente até então vinha no horário das duas da tarde, no sábado. Mas chama todo mundo que neste fim de semana estamos em horário distinto. Estamos a matinê aqui na Band. Vivi. Sai jogando com o Gia Oliveira. Santos, que foi campeão brasileiro em 2017. A única conquista da equipe no brasileiro desde 2013, quando a competição começou a ser disputada. E o Corinthians, depois do título do Santos, o Corinthians já foi tricampeão brasileiro. 2018, 20 e 21. E nesse intervalo, em 2019, um personagem, uma personagem desse jogo foi campeã brasileira. Tatiela Silveira, treinadora do Santos, que naquela época estava na equipe da Ferroviária. Lele. Trabalhando agora com a Andressa, hoje a dupla de defesa do time do Corinthians, é de campeola e Andressa. Campeola recém-convocada para a seleção brasileira. E Andressa que estava no Grêmio na última temporada. Liana Salazar. E é bom a gente falar também que a zagueira titulada dessa temporada, que vem atuando, e a Tarsiane, que foi convocada para a seleção brasileira da categoria. E aí o Corinthians acabou pedindo a liberação dela, ela está no banco. A Bruninha também, pelo lado do Santos, e hoje quem está fazendo a função dela é a Gi Oliveira, jogando numa linha mais abaixo. Mas o Santos não pediu, pelo menos ela não está no banco, pelo lado santista. E o Santos trabalha, a Brenna deixando com a Ana Carla, a Taizinha tenta a passe encontrando a Fernanda pelo lado esquerdo. A Paulinha se antecipou, pede arremesso para a equipe do Corinthians e ganha. Portilho rouba bem, bola a Stable, lateral argentina, vem de longe Stable e ficou fácil para a Lele. A Stable, camisa 3 do Santos, lateral esquerda titulada seleção argentina. Quase, quase, a Jani rouba a bola ali da Yasmin. Saída perigosa da goleira Lele, o Santos recupera. Vem Tayla, bem, bem avançada a goleira Vivi. Hashtag show do esporte. A Aninha está aqui com a gente, falando do pênalti. O André também reclamando da arbitragem. O Wagner está dizendo, vamos brabas, vai Corinthians, aqui da zona leste de São Paulo. O João, dizendo que, sem a Ketlin, a equipe da Cereza da Vila vai precisar da experiência e qualidade da Cristiane. O João Bentes, participando com a gente. Manda sua mensagem, hashtag show do esporte e chama todo mundo. Tem clássico na tela da Band e vem a equipe do Santos de longe. Ana Carla passa à esquerda da meta defendida por Lele. O Santos vai chegando, vai tomando campo, vai reconhecendo. Está em casa, está jogando diante da sua torcida. A equipe da Cereza da Vila. Lele já coloca a bola no chão, mas o time do Corinthians sempre sai assim, lá de trás, com a goleira, é muito difícil. Ter o chutão, ter uma ligação direta, é sempre assim, ó. E aí assume o risco também. Vem, Lele. Corta, Gi. Andressa. Na bola, Liana Salazar. Briga com ela, Brenna. Tem a na sobra também aí, Yasmin, para sair jogando para o Corinthians. Se antecipa bem a Tayla. Jane pega a sobra, encontra a passe com a Ana Carla. Taizinha, está caída. Falta. É falta para cima da Taizinha. A Andressa chega por trás mais firme. Aí a Taizinha, né? Que teve passagens muito boas pela seleção brasileira, mas nos últimos anos também enfrentou muitos perigos com lesão. Desfalcou o Santos durante um bom tempo, mas está bem. Saudável, está em campo, camisa 10 da Sereas da Vila. Tem ali a Stable, para ajeitar a perna canhota. Tem também a Taizinha. É falta para o Santos. O Santos adiantando a marcação, pressionando essa saída de bola, como você mesmo falou, né, Isa? A Lele agora tentou sair com a campeola, perdeu mais uma vez a bola. O Santos está fazendo uma leitura até correta, dificultando que o Corinthians consiga fazer o seu melhor, que é ter essa saída de bola limpa. Então, está pressionando a saída do Corinthians. Falta já cobrada, Stable, tranquila nas mãos da Lele para sair jogando. Bande o canal do esporte. Ó, mais uma vez, né? Rouba a bola o Corinthians e já vem pelo meio campo. Adriana deixando com a Gabi Zanotti, tem a Portilho, consegue passe, está ela na cobertura. Portilho insiste, afasta pela linha lateral de campo. O Corinthians agora quem rouba essa bola, tentava trabalhar um pouco mais à frente. Tamiris, está por ali, arremesso para o Corinthians. E Yasmin já deixa a bola com o Zanotti, recuperada. Para sair jogando para a equipe do Corinthians. A camisa 10 do timão, deixando agora com a Gabi Portilho. Yasmin. Taizinha na cola dela, tentou o Portilho. Zanotti, Taizinha de novo. Tentando dar o bote, vem a Andressa, zagueira no campo de ataque para o Corinthians. Lançamento para ninguém, vai ficando tranquila com a Vivi. Por que a Zanotti recuperou em poucas semanas da Canelite, Milene? E eu estou nessa aí para recuperar minha Canelite já tem anos. Só porque ela é uma atleta maravilhosa. Olha, Isa, eu te amo muito, mas eu acho que ela é um pouquinho mais atleta. Não, mas eu sou... Ela é atleta, né? Mas ela não é narradora. Não, cada uma com sua habilidade, né? Você recuperaria a voz muito mais rápido do que ela. Zanotti, mas a Zanotti ficou esse tempinho fora, né? E disse que ela acabou desfalcando o Corinthians nesse comecinho de temporada. Canela sagrada. Muitos torcedores falaram assim, não, eu te dou a minha Canela, Zanotti. Toma a minha Canela, tranquilamente, jogue com a minha Canela. Se é por Canela. Se é por Canela, mas está recuperada. Que ela se cuida demais. Aliás, vou falar de se cuidar. Um beijo para a Grazi, que está no banco. Amanhã faz 41 anos. Impressionante. Grazi, a lenda do Corinthians. Já assim, vocês sabem que a quem nos acompanha, eu joguei com a Grazi e estou aposentada há 11 anos. Oficialmente, oficialmente. É, oficialmente, né? Porque outro dia eu estava aí com o joelho todo arrebentado, né, Milene? Não para. Não para. Parabéns aí, Grazi, 41 anos ainda jogando aí. Assim como a nossa formiga também. Enfim, as brasileiras dando show aí com idade, jogando muito bem ainda. E começa aí também, né? Cristiane, 36 anos, capitã do Santos. A Cris vai lá para próximo da área. Tem falta a equipe da Cereas da Vila. Fernanda já se posiciona para a cobrança. Tem a Gi também. Deixou com a camisa 9 do Santos. Que deixou com a Stable. Falta para a equipe da Cereas da Vila, 16. Ainda de primeiro tempo. Muito jogo. É o clássico que você acompanha conosco. Comecinho de campeonato, né? Apenas a quarta rodada de 15. Nesta primeira fase. São 16 times. Cada um enfrenta o outro, totalizando 15 rodadas. Ainda com a indefinição da falta para o Santos. A Gi veio, foi, foi, veio. E está aí. Gi Oliveira. Falta para a Cereas da Vila. Vem de longe. Pé direito. Jogada ensaiada. Abre na esquerda. Stable. Cruzamento. Viaja na área. Sai Lelê de soco. A bola vai sobrando na área. Afasta Zanotti. Tinha Tamires também por ali. E vai sobrando do outro lado a equipe do Santos. Jane viva com a bola. Jane devolução de bola na área para Cristiane. de cabeça pela linha de fundo. Na pequena área. Ela é goleada. É matadora, né? Essa bola aí da Jane colocada com muito carinho. Cristiane, camisa 11. Olha, Cris. Não sei se estava ali também. Parecia impedida. Posição legal, né? Mas subiu contra a Campiolo. Levou o perigo à meta do Corinthians, Milene. Sim, uma boa ocasião do Santos. Aqui pela imagem parecia estar um pouquinho à frente. Inclusive, ela pulou um pouquinho antes. Por isso, ela acabou não finalizando bem de cabeça. Mas Cristiane, na cabeça, perigo. E vem Tamires para o Corinthians. Cruzamento na área. Passa por ele pela Kaká. Passa pela Stable. Vai sobrando do outro lado. Gabi Portilho. Bola com a jogadora do Corinthians. A Fernanda vem na marcação. Portilho vai fazendo fila. E sentiu. Sente muito. A disputa com a Brenna. Acho que a Brenna chega para tirar a bola e acaba acertando a Portilho. Aí vai aquele pé com pé, né? Que ninguém quer machucar a outra. Olha aí. Estava, né? A Cristiane, ele com o corpo todo projetado à frente. Mas olha só. Conseguiu cabecear ali no meio de quatro jogadoras do Corinthians. A Cris se posiciona muito bem. Ainda mais de cabeça. Vamos lembrar aquele high-trick que ela fez logo no jogo da Copa, né? Na última Copa de 2019. Então, tem que ficar de olho aí nessa jogada. Porque a Cris é matadora de cabeça. Mas aí, naquela ocasião, estava realmente impedida. E acabou não cabeceando bem. Pulou um pouquinho antes. Agora eu estou curiosa ali para ver para quem que a Adele vai dar a falta. Olha o lance, né? E aí, a Gabi Portilho, ela chegava para afastar a bola. A Brenna chegava para atirar. E aí, vai aquela disputa que ninguém se dá bem na jogada, né? A chuva apertou por aí também, né, Yara? Eu ia falar isso agora, Isa. Eu já ia te chamar. A chuva forte aqui. Eu acho que isso também favorece os jogadores já deslizando um pouco mais no gramado. E o Arthur Elia já chamou a Campiolo, assim, que deu essa pausa. Chamou as jogadoras para conversar. Está fazendo alguns ajustes aqui na beira do gramado. Conversou também com a Gabi Zanotti, que está retornando à equipe, né? Estreando aí no Campeonato Brasileiro. A Brenna já vai se levantando também. E aí, a importância, né, de ter jogos também em estádios com bons gramados. Para o sistema de drenagem da Vila Belmiro, que é um sistema muito bom. Aí, agora também, a bola vai correr um pouco mais, né? Começa a chuveta e a Brenna Portilho também se levantou. Hashtag show do esporte. A Tamires está aqui dizendo, será que hoje tem caneta da mãe? Que é a chará dela. Tamires, lateral esquerda do Corinthians, meia esquerda também. A Júlia Fernanda, tão lindo ver o futebol feminino na TV aberta. Com equipe de narrador e comentaristas mulheres. Participe com a gente. Hashtag show do esporte. Falta para o Corinthians. E a Yasmin na bola. Estabele, Gi Oliveira e a Kaká já se posicionam por ali na... Falta. Isa. E aí, Yara, daqui a pouco talvez pode confirmar se talvez teve um cartão amarelo na jogada. Daqui a pouco tem Yara Fantoni, porque primeiro tem Yasmin. Na canhota Yasmin, é boa na bola parada, hein? Daí dá para tentar assustar Vivi. É falta para o Corinthians. 20 jogados do primeiro tempo. Placarta zerado. Vem Yasmin. Vem bola cobrada direta no cantinho Vivi. Manda pela linha de fundo. Escanteio para o Corinthians. Teve cartão, Yara? Isso. Brena, camisa 5, tomou amarelo. Boa na disputa com a Portilho, né? E aí você revê a Vivi, acabou. Spalmando essa bola para fora. Claro, afastou o perigo, mas fica escorregadia também a bola, né? Está chovendo na Vila Belmiro. Tem clássico na tela da Band. A própria Yasmin, lateral esquerda do Corinthians. Já vem com bola fechadinha na área. Sai Vivi de soco. Olha a sobra. Tamires tentou deixar com a Liana Salazar. Gi Oliveira afasta e sente a disputa dentro da área. Está caída a jogadora do Santos. A África não para. Jaqueline tentando deixar com o Tamires. E aí a Ana Carla coloca essa bola para o lado de campo, porque a Gi Oliveira está caída na área, né? Na disputa com a Liana Salazar. Vamos ver aí, ó. Foi o pisão da Liana Salazar no pé esquerdo da Gi, que já estava no chão, né? Na hora que ela cai. E aí sente bastante a Gi Oliveira. Já sendo atendida por ali dentro da área. O cartão até agora só no lance anterior da Brenna, para cima da Gabi Portilho. Santos que estreou na competição com derrota para o Real Brasília fora de casa, por 3x1. Depois, uma grande vitória sobre o São José, por 4x1. Vem de derrota fora de casa para o Palmeiras, por 1x0. Um jogo com gol só no finzinho. Um jogo muito pegado. Corinthians estreou com vitória sobre o Red Bull Bregantino, por 2x1. Depois empatou com o Atlético Mineiro fora de casa, por 1x1. E vem de vitória sobre o Cruzeiro, por 1x0. Assim foram conquistados os sete pontos do Corinthians. Até aqui, o Santos com apenas uma vitória, três pontinhos na tabela de classificação. O legal é a gente ver como está uma tabela muito equilibrada, né, Isa? Ninguém dispara, só o contrário, né? A turma de cima bem embolada, né? Exato, bem embolada e mostra o equilíbrio do Campeonato Brasileiro. Cada vez mais, né, Calan? Isso mostra a força do futebol feminino. Daqui a pouco eu cito como está essa parte embolada de cima da tabela, também lá de baixo, porque vem a equipe do Corinthians. Tamiris tenta pegar, Adriana na sobra. Bola levantada, tentando encontrar Portilho. Vem na velocidade, Portilho, a bola é dela. Devolução na área de cabeça, afasta a Ana Carla. Vai ficando a sobra com o Paulinha. De longe, encheu o pé, Paulinha Vivi. No meio do gol, só encaixou defesa. Pra sair jogando pro Corinthians, pra sair jogando pro Santos. Aliás, ô Isa, com esse campo, com essa chuva, a coisa é chutar. Você viu ali na falta da Yasmin, né, a bola pingou bem na frente da Vivi, que tava muito bem colocada, mas um campo com essas condições e com a qualidade das jogadoras, tanto do Corinthians quanto do Santos, uma das armas é chutar de fora da área, que pode pregar uma peça aí na goleira, já que o campo tá molhado e quando a bola pinga, pega muita velocidade. E você vê como vai apertando a chuva. E a Yara Fantoni com choque térmico, né? Ontem a Yara tava lá no Allianz Parque acompanhando a classificação do Palmeiras sobre o Bregantino no Paulista, pras reportagens da Band. Hoje a Yara já está na Vila Belmiro tomando chuva. Não para, Yara, você não para de trabalhar, hein? Daqui a pouco a Yara com a gente, porque vem... É isso mesmo, apertou, apertou. Apertou e vem o Corinthians, anote, abre bola com Jaqueline, lado direito, dentro da área. Jaqueline, cruzamento, passa por todo mundo de Oliveira, tentou sair jogando. Será que salva essa bola? Salvou pra Tamires, cruzamento prensado na marcação. Vai ficando com a Vivi, atrapalhou por ali a Adriana, a Jani tiras, anote na sobra. Corinthians, Tamires, recebe pelo lado esquerdo, vai fechando a Gi, cruzamento de Novatti. Vai se agigantando, hein? Vai se agigantando, bola pela linha de fundo. Ganha esse canteio. E a gente sentiu ali, né? O cruzamento da Tamires foi em cima da jogadora do Santos. Daqui a pouco esse canteio pra equipe do Corinthians. Eu falava da tabela, a liderança tá com o Internacional, nove pontos. As gurias coloradas em bem demais. Ferroviária tem sete, Corinthians tá chegando a oito. Olha aí de novo. Essa bola quando chega e bate forte, né? Corinthians chegando a oito, tá assumindo a segunda colocação. Ferroviária tem sete, Palmeiras tem sete. Real Brasília seis, Flamengo cinco, Havaí Kindema quatro e São Paulo quatro. Neste momento, esses times aí fecham o G8, né? Grande classificação pro mata-mata. Escanteio pra equipe do Corinthians. Salazar na bola, já cobrado, desvinho! Gol do Corinthians! O desvio na primeira trave. Giovana Campiolo, zagueira que parte de trás. Olha aí de novo. Bola lançada na área. A Campiolo se antecipa. A Breni manda pela linha de fundo de Salazar pra Campiolo. De Campiolo pro fundo da rede. Davi Vila arga na frente o Corinthians. As bravas do Timão tem um. As sereias da Vila ainda com zero calã. O Corinthians tem a bola parada muito forte, muito forte, Isa. A gente viu já no decorrer dessa competição. Aliás, de outras temporadas. Mas especialmente nessa competição, onde o Corinthians enfrenta muita dificuldade. E o que resolve é a bola parada. Bola parada não é nada mais do que muito treino. Muito treino. Às vezes quando a bola não entra, não tá encaixando, o time tá mal, etc. O que desequilibra é a bola parada. E mais uma vez o Corinthians mostrando a sua força nesse quesito. Que se chama bola parada. E Campiolo, mais uma vez, né? É uma jogadora que faz muitos gols de bola parada. Vive um excelente momento. Conseguiu se antecipar ali numa bola que é muito difícil pra Viver realmente pegar. Pelo desvio, pelo campo molhado, pela bola, enfim. Já vem roubando bola por ali a Gabi Portilho. Tá aí a Campiolo confirmando a camisa 4 do Corinthians. Que há pouco cabeceou ele. Bateu a cabeça com a sua companheira. Acabou sentindo. Diga aí, Ara. O Arthur, no início do jogo, me dizia, eu quero chuva, eu quero chuva, vai ajudar. E choveu, foi gol. Ele olhou pra cá e falou, na parada, quando teve ali a falta e a Brenda tomou o cartão, ele chamou a Campiolo. Ele falou, era só a bola parada pra ela. Eu falei. Olha aí, tá vendo a importância também da nossa reportagem. Super atenta. A Yara tá tomando chuva, mas tá lá atenta tudo que tá acontecendo. É São Pedro ou Rei Arthur, hein, Milênio Domingues? Ou os dois, né, já que ele pediu ali. Olha, a gente sabe que tem a simpatia pra não chover. Agora, pra chover, eu não sei se existe, se realmente o Arthur fez isso. Mas já tava uma previsão bastante de chuva e foi ali, ó. Quando elas sentiram a Andressa, nossa, Andressa e a Campiolo, né? E a Andressa, eu tô sentindo ela um pouco nervosa, um pouco ansiosa. Ela que entrou no lugar da Tarsi, como a Calan falou, que tá no banco. Mas serviu a seleção, treinou com a seleção sub-20 a semana inteira. Mas ali foi uma falta de comunicação mesmo. E choque de cabeça sempre é perigoso. Mas falando do gol, acho que hoje o futebol em si tem saído muitos gols de bola parada. A gente vê isso também no masculino. Às vezes, lá vem Santos. Porque vem com o Gio Oliveira, lançamento feito, corte feito pela Campiolo. A sobra é da Cacá. Olha onde tá a zagueira Cacá armando pra equipe. E aí, pegou meio mal. Essa bola vai ficando pela linha lateral. Bande o canal do esporte. Palpite na casadeapostas.com Arremesso pra equipe do Corinthians. E eu falei da tabela imediatamente antes do gol do Corinthians, né? Com essa vitória, o Corinthians vai assumindo a liderança do campeonato. Chegando a 10 pontos. O Inter tem 9, vai caindo pra segunda colocação. Mas o Inter ainda não jogou na rodada. O Internacional joga só mais tarde, às 18 horas, fora de casa, contra a Ferroviária. Jogo bom, hein? Jogo bom. O Inter tem 9 pontos. A Ferroviária tem 9. Jogo lá em Araraquara. Torcida do Santos tá presente. E o Inter, o Isão, é o único time que tá 100%, né? 100%. Venceu os três jogos, né? É o início de campeonato muito, muito interessante das gurias coloradas. Vem bola agora, sobrou. A Cacá não cortou. Sobra com a Adriana. Entra na área. Vai fazendo a cobertura. Defesa do Santos. Bola pra fora da área. Chega bem a Stable. A sobra do Corinthians com o Jaqueline, que trabalha. Stable fecha. Jaqueline pede aproximação. Passe pra Adriana. Ajeitou. Corta a Brenna. Salazar vence a disputa da Fernanda, mas aí acaba mandando pela linha lateral. A torcida do Santos tá presente, tá empurrando o time. Sabe da força das sereias da vila. Sabe como é uma equipe experiente. Como a grande treinadora, a Tatiela Silveira, a única mulher treinadora que conseguiu vencer o Campeonato Brasileiro Feminino até então, que foi com a Ferroviária em 2019. O Santos tem muitas e muitas possibilidades pra buscar o empate, quem sabe até buscar a virada. Hashtag Show do Esporte, participe com a gente. Ed Ferreira tá aqui conosco, falando do retorno da Gabi Zanotti. A Lara Zanotti tá muito feliz com o retorno da Gabi Zanotti, né? Porque o sobrenome ela colocou no Twitter assim. A foto dela é uma foto da Gabi Zanotti. Amo muito minha 10. Hashtag Show do Esporte. Marcos Moraes, de Limeira, no estado de São Paulo. Deve ser um primo meio distante, né? Participando com a gente. O Agi Robson, de olho na tela da Band também, acompanhando esse clássico. Nessa manhã gostosa de domingo, coisa boa. O João tá comemorando o fato de uniforme do Santos, né? A estreia do uniforme. Olha a galera, tá tomando chuva, mas tá feliz por aí, hein, Yara? É isso aí, tá bastante chuva e toda vez que tem uma paradinha, tanto o Arthur quanto a Tatiana chamam as jogadoras aqui, batem o papo, aproveitam e a gente vê o torcedor indo de um lado pro outro. Onde tá chovendo mais, eles correm pro lado contrário pra tentar escapar. Manhã de domingo na Vila Belmiro. E aí todas as orientações. O Santos, como eu disse, já foi campeão brasileiro lá em 2017, né? Toda a expectativa que o Santos tem também de voltar a ser campeão nacional. Desde que foi campeão brasileiro há cinco anos, sempre parou nas quartas de final pra Ferroviária e São Paulo. Ferroviária três vezes, o São Paulo em outra oportunidade. Olha aí a prancheta. As orientações, a prancheta da Tatiel e Silveira. Tá gostando do jogo, Calan? Olha, começou um jogo muito quente, né, Issa? A gente viu os dois times indo pra cima, o Santos pressionando a saída de bola do Corinthians e com alguma dificuldade, né? Teve o lance também, que eu achei que foi pênalti ali naquele momento, em cima, né, da Jaqueline. E o Santos começou a partida bem e aí sentiu o gol, né? A chuva também acabou dificultando um pouquinho mais. Acho que falta um pouquinho o lado esquerdo do Santos funcionar. A gente tem a Fernanda, que é uma jogadora que protege muito bem a bola, né? Usa muito o passe de primeira, consegue facilitar. A Taizinha é uma outra jogadora que vem jogando ali, flutuando. Muitas vezes vem receber essa bola no meio de campo. É uma... E vem Portilho roubando a bola no campo de ataque. Jaqueline passou por duas times. Afasta por ele o perigo, vai ficando pela linha lateral. Então, falta um pouquinho mais de conexão esse lado esquerdo, especialmente do Santos. A Establi, que é uma lateral, que ela é muito equilibrada. A Bria Menezes, que tá no banco, já é mais defensiva. Mas falta um pouquinho mais essa conexão. Establi, Fernanda... Começa com a Kaká, na verdade, na zaga, né? Acho que tem que melhorar essa saída de bola da Kaká, esse passe da Kaká, pra acionar a Establi, Ana Carla, Fernanda e Taizinha. E ter essa conexão bacana, porque é um lado muito interessante no Santos. Não falta atuar e melhorar um pouquinho mais, desde a saída de bola. Domingo de muito esporte pra você, na tela da Band. Hoje, uma e meia da tarde, hein? A vez do grande prêmio da Arábia Saudita. GP da Arábia Saudita, aqui na tela da Band. Lá no circuito de Jedá, tá dando o que falar essa corrida. E vem na corrida agora a Adriana. Passe dentro da área. O corte feito pela Argi, próximo ali a Tamires, que já chegava. Taizinha, pra sair jogando do campo defensivo. E a falta. Então você vai ficar ligado com a gente, uma e meia da tarde, durante o nosso show do esporte. O show do esporte durante todo o domingo. Você acompanha o GP da Arábia Saudita, aqui na tela da Band. O Corinthians, né? Muito inteligente, muito atento. Já percebeu que a defesa do Santos acaba dando muita profundidade, né? Dá muito espaço nas costas da defesa. Tá explorando bastante isso, né? E na velocidade das jogadoras, que são rápidas. Então, o meio de campo do Corinthians recupera a bola com o Gabi Zanotti, com o Salazar. E já olha a Jaque, já olha a Adriana, né? Porque a defesa do Santos tá jogando alta, né? Tem que mudar esse mecanismo do corpo ali, porque senão vai levar muitas bolas nas costas, né? E acaba tendo muito perigo ali pra viver. Lê Lê. E, Calanza, você falou, né, sobre o lado esquerdo do Corinthians. É que a marcação, a Portilha é uma jogadora muito ofensiva, né? É uma jogadora muito rápida ali de ponta, mas ela também volta pra fazer essa marcação. Ela perde bola, ela vem Santos. Olha, né, Carla? Passou bem demais e vai deixando o bolo agora com a Cristiane. A Taizinha tá pedindo bola. Saiu curtinho o passe da Cris. Tava por ali pra voltar a marcação do Corinthians com a Tamires. Tayla vai tendo trabalho ali com a entremarcação. De Adriana. Vivi sai do gol pra sair jogando pra equipe do Santos. Kaká. Tava no Minas Brasília. Stable. Já vem a jogadora argentina acionando o Fernanda pro campo de ataque. Tem a passagem e prefere o lançamento. Forte demais era pra Cristiane. E vai ficando com a Lê Lê. Só espera ali a aproximação. Faustão na Band, hein? Amanhã, oito e meia da noite. Tem muita pizza. Sucessos também de 50 anos de carreira de Lulo Santos. Coisa boa. A jornalista Adriana Araújo, recém-contratada aqui da casa. E a atriz Totia Meirelles vão entrar na festa também. Eu já falei, hein? Cadê minha fatia de pizza que ainda não chegou da pizzaria do Faustão? Pode ser até dormida do outro dia, que é mais gostosa do que no dia. É boa, né? Pode. Ou sábado, às duas da tarde. Ou aos domingos, às 11 da manhã. Pode mandar aqui pro nosso estúdio, gente. A gente recebe. Olha ali, ó. Você viu a marcação da Portilho? Se passa pela Portilho, tem a Jaque. É uma marcação muito forte ali. Por isso que o lado esquerdo do Santos não tá conseguindo sair. Com a Fernanda, com a Taizinha. A marcação do Corinthians ali tá forte. E a Tayla tá se multiplicando, né? Acho que tem umas quatro Taylas em campo pra cada canto. Porque ela tá em todos os lugares pra ajudar a marcar. Agora com falta pra cima da jogadora do Corinthians. Daliana Salazar sai cobrando agora a equipe das brabas do Timão. O Corinthians vai vencendo com o gol da zagueira Giovanna Campiolo. Essa aí, ó. Que tá com a bola no pé. Zanotti já ligando com o Jaqueline. Adiantou, errou. A Zanotti tá na sobra. Já vai ali, ó. Buscando a jogada. Clareando com o Portilho lá direito. Ao lado dela contra a Stable. Stable e Kaká marcando. Vem Portilho. Ganha na marcação. Cruzamento! Tira a marcação do Santos! Eu vi essa bola no fundo da rede. A Tamiris agradece porque o passo foi maravilhoso. Olha Portilho. Ela tinha duas marcadoras. Encarou. Consegue o passo que ninguém cortou. A Tamiris chegou a agir, hein? Agir no lugar certo. Explode no travessão pela linha de fundo. Quase o Corinthians. Quase, quase o segundo gol do Corinthians. Agir. Vamos ver de novo. Primeiro é Portilho, né? Portilho é uma grande atleta. E olha a Gi. Em cima da Gi. E a Vivi tirou com os olhos. Essa bola pra explodir no travessão. Escanteu o Corinthians. E a Yasmin na bola. Já cobrou fechadinho. Corte feito. Vai sobrando com a Jane. Será que vem contra-ataque do Santos? Jane do campo defensivo. Aí a Yasmin saiu da cobrança de escanteio. Já ajudou a marcar. E aí a Paulinha. Pra mandar pela linha lateral. Calam, calam. A Gi tava ali no lugar. Tá bem certo, hein? É, a Gi consegue, né? Ter uma boa leitura, né? Porque ela faz essa função. Tem um tempo, né? Apesar de outros jogos estar atuando uma linha mais acima. Uma jogadora que é mais física, né? Mas eu tô vendo a facilidade que o Corinthians tem de descer. De ter a profundidade. A Tatiana precisa arrumar essa recomposição. O posicionamento dessa linha. A facilidade que o meio de campo do Corinthians consegue ter. O meio de campo do Santos tem que estar um pouquinho mais ativo, né? Mais atento ali. Não dá tanta facilidade como o Corinthians vem tendo. Porque limpa a jogada e vai ficar acionando a Jaque. Que é uma jogadora de frituação. Ou ponteira mesmo. Portilha que vai nesse um contra um. Com a Stable e com a Kaká. E aí o Corinthians tem que estar atento pra colocar essa bola pra dentro no segundo pau, né? Tem que ter uma presença de ar ali um pouquinho mais ativa. Porque se não arrumar a Tachelli, vai ter um corredor o tempo inteiro ali, né? O campo tá molhado. Favorece quem é rápido, favorece quem tem uma explosão, favorece quem é nesse um contra um, né? Então a gente vê uma dificuldade muito grande pro lado esquerdo do Santos e a velocidade, né? Que essas jogadoras de pontas do Corinthians vêm tendo. Tem bola rolando também neste horário lá em Belo Horizonte. Para Atlético Mineiro e Evai e Kinderman vão empatando pelo 0x0. A gente tá de olho em tudo aqui no Brasileiro Feminino. Por aqui, 1x0 Corinthians. E você participa com a gente? Hashtag show do esporte. O Anderson Aguiar tá aqui com a gente comemorando a transmissão. A Joyce Furtado também. Tadu Batista dizendo que as brabas são demais. E o Wilson tá dizendo que gosta de futebol feminino, que as meninas acompanham bem a jogada. Mas diz que elas estão caindo demais. Mas eu acho que estão caindo, Wilson. Não é pra copiar o masculino. Estão caindo porque tá chovendo, tá escorregando, né? Então acaba caindo mesmo. Os atletas têm muito vigor em campo. Informação da Yara Fantoni direto do gramado da Vila Belmiro. É, a Adriana, né? Jogadora do Corinthians, colocando muito a mão ali no tornozelo esquerdo. Ela que deu uma deslizada. E eu acho que pra quem é mais magrinha, né? É mais leve. Esse gramado, Isa, acaba prejudicando muito quem escorrega mesmo. E o Corinthians sai jogando ainda do campo defensivo. E a Yara Fantoni, repórter da nossa transmissão, tá lá no gramado da Vila Belmiro, acompanhando tudo de pertinho pra trazer todas as informações pra você aqui no Show do Esporte. É, naquela vez ali, ela acabou levando um pisão ali da Jane. Ela ia tentar sair em velocidade. E aí, na falta, a Jane acabou pisando no tornozelo ali da Adriana. E vem a Cris, recebe bola ela contra a Yasmin. Tem a passagem da Taizinha, dominou Taizinha. Tem a Gila do outro lado, tá caída, é falta pro Santos. Salazar, não gosta da marcação, Taizinha tá caída. Olha aí de novo. É, mas chegou firme ali, né? Duas atletas, a Salazar e a Tamires, foram pra parar a Taizinha. Falta, marcada pra Sereias da Vila. Jogam em casa. A Tatiely trocou de lado, né? A Fernanda e a Jane, né? A Jane, a Tatiely usa como jogadora de velocidade. Talvez ela consiga ajudar um pouquinho mais nessa recuperação. O lado esquerdo do Santos e a Fernanda já indo pro lado direito, atuando, né? Lipando a jogada e facilitando também a descida do Santos. 40 minutos ainda do primeiro tempo. Brenna na bola. Já se posiciona a camisa 5 do Santos. Autorizada a cobrança. Brenna, pra mandar a bola na área. Vem Brenna, perna à direita, já cobrado. Desvio pela linha de fundo. Tava todo mundo dentro da área. Quase, quase o Santos chega. Ao empate. A marcação do time do Corinthians coloca pela linha de fundo, ganha esse canteio. A Sereas da Vila. A Lele redobra a tensão. Tem ali Zanotti, Andressa e também a Campiolo dentro da pequena área. Stable e Brenna. A Brenna que cobrou bem a falta. Já vem de novo. Pé na direita. Bola levantada dentro da área. E as mentiras. A sobra insiste. Ana Carla com falta. Pra cima da Adriana. Ana Carla não gostou da marcação da Adele Mara Monteiro. Porque sairia jogando pra Sereas da Vila. Vamos ver de novo. E aí, a Adele. Tava bem de frente pro lance. Entende aí que com o braço ali, né? Com o ombro. Ana Carla acaba deslocando a Adriana. Segue o jogo. Segue o lance. Vai vencendo o Corinthians. Brenna. Tirou bem da marcação. Se recupera ali Ana Salazar. Zanotti. Avança pro Corinthians. Ana Carla vai voltando. Vai se recompondo o Santos. Tamires. Inversão feita. Agora ataca pelo lado esquerdo o Corinthians. Deixando bola com a Campiolo. Encontra bem. Bom passe. Chegando agora pra Tamires. Agita por ali. Pede aproximação da Adriana. A Tayla sai da área. Adriana. Escapuliu. Tenta cortar a Fernanda. A Calanda destacou, né? Fernanda tava ali pelo lado esquerdo. Agora pelo lado direito. Salazar. Rouba a bola na Cala. Afasta, Campiolo. Zagueira que vai garantindo o placar do jogo. E foi convocada recentemente. Mereceu, na sua opinião, Calan? A Campiolo vem, né? Sendo titular. Já vem se destacando na equipe do Corinthians, né? Eu acho... Eu sempre falo sobre a história dela. A Campiolo não era titular quando veio pro Corinthians. Na sua primeira temporada. Era sempre opção. Na segunda temporada, opção. Até que ela esperou o momento certo, né? E quando o Arthur deu a oportunidade pra ela, ela soube aproveitar muito bem. Uma jogadora que mantém sua regularidade. Se mantém titular numa equipe que é muito competitiva. Então, eu acho justo, né? A convocação dela. Uma jogadora que entrega muito nos treinos, no dia a dia. E por ser um destaque também, né? Por vir se destacando e conseguir manter uma regularidade. Achei super justa, assim, a convocação, de fato, da Giovanna Campiolo. Merece. Roubando o bolo agora a Adriana Zanotti. Fernanda chegou. A África disse que foi limpa na bola. Fernanda, lançamento pra Taizinha. Vai partindo contra Yasmin. Chegou bem a lateral do Corinthians. Tayla, segue pro Santos. Agora, que contratação do Santos, hein? A Fernanda... Que isso. Impressionante, né? Que isso. Impressionante como ela chegou. Depois de muitas temporadas no futebol internacional. Ajuda lá na frente. Muito boa na marcação. Foi um baita de um acerto até aqui a contratação da Fernanda. É uma jogadora que oferece variações, né, Isa, pra Tatieli. Jogando como meia, jogando como extrema. Jogando como segundo atacante ali, mais próxima da Cristiane. Então, ela realmente dá muitas opções pra Tatieli. E aí, já parou a jogada. A gente falava da convocação, né? A gente vai ter data FIFA neste mês de abril. Inclusive, no fim de semana dos dias 9 e 10, vocês não nos verão na tela da Band. Porque vocês não vão ver o brasileiro feminino para a competição, né? Diferente do masculino. No feminino, a gente para tudo. A data FIFA para a competição nacional. Então, no fim de semana 9 e 10, não teremos rodada do brasileirão em função da data FIFA com os compromissos da seleção brasileira. A Lele foi convocada. A goleira do Corinthians. A campeola, o zagueiro do Corinthians também. A Tamires, que é lateral, que é meia. A Adriana do Corinthians foi convocada também. Essas foram as atletas das brabas do Timão. E a gente teve até um corte, né? A Rafael, zagueira do Arsenal, foi cortada esta semana por uma lesão na panturrilha. A Thaís, zagueira do Palmeiras, foi chamada. Vem Zanotti, bom passe, vai chegando pela direita. Paulinha cruzou na área de cabeça. A Adriana pegou mal. Mas o passe da Zanotti não conseguiu acompanhar a marcação, a defesa do Santos, hein? E se ela enxerga ali, olha aí, a Zanotti é diferenciada. Ela enxerga caminhos que ninguém enxerga. E a Adriana ali, se ela deixa passar essa bola, Salazar entraria ali sozinha. Faltou ali a comunicação entre as duas. Mas olha quantas opções de finalização o Corinthians tinha aí no meio dessa zaga do Santos. Então tem que tomar cuidado, como a Calan falou, essa bola nas costas é perigosíssima. A gente teve aquela parada para os treinadores conversarem com suas equipes. Na parada técnica, então vamos a 49 minutos. Já nos acréscimos na Vila Belmiro. Bola agora chegando para a Fernanda. Paulinha se antecipa. Essa variação Santista, né, quando vem uma meio campista, ou a Brenna ou a Ana Carla, né, entrando. Faz uma saída de três, né, com duas zagueiras bem abertas. Aí acaba abrindo também as laterais e vem, né, a Brenna ou a Ana Carla. Ajuda muito essa saída de bola Santista. Porque são jogadores que têm qualidade técnica, né, e acabam clareando também essa saída do Santos. Jogo agora truncado ali pelo lado de campo. Fernanda briga pela posse. E brigou com falta para cima da Portilho. Está caída a camisa 18 do Corinthians. Perrengue na Band, hein. Existe algo melhor para se fazer no fim de semana do que rir demais? Então, hoje, oito da noite, ao vivo. Tatola, Denis, Ângelo e o Ricardinho vão bagunçar geral para você curtir com a gente. Aqui na tela da Band, a partir de oito da noite. É o perrengue na Band. Oi, Isa, olha o que eu estava falando ali. Olha quem foi fazer essa defesa. E quem que está ali no chão que defende essa bola. Portilho. E quem é que estava ali no ataque fazendo... Fernanda. Então, as pontas do Corinthians, né, que normalmente, que joga ali tanto a Portilho quanto a Adriana, elas voltam bastante nessa marcação. E se volta, passa a Paulinha. A criatividade do Corinthians, a versatilidade faz diferença, né. Quando não é uma, é outra. Então, olha ali a Portilho, que é uma ponta, é uma das que mais ficam ali próxima da área do Santos. Estava ali defendendo essa bola. Sai jogando o Lele, rebate na Carla. O Santos tentando empate ainda no primeiro tempo. Vai pingando, sobrando campeão. Cortou mal. Olha o Santos. Vem com o Jane. Adiantou de longe. Jane nas mãos da Lele. Olha só o Lele. A Brenna já passava por ali. A Jane tava esperta pra pegar na intermediária. Quase, quase empate do Santos. 47,5. O árbitro prometeu até 49 deste primeiro tempo. De Lele pra Paulinha. Tenta roubar a bola no campo de ataque. O Santos, Ana Carla, tava por ali. Olha onde tá a Taizinha pra assustar a Lele. Campeolo. Zagueira que vai garantindo o placar do jogo até aqui. Marcou os 26 minutos deste primeiro tempo. Tem pressa o Santos. Quero empate ainda no primeiro tempo. Brenna devolvendo pra Stable. Fernanda. Tem a Taizinha por ali. Tem também a Brenna. Prefere carregar e vai deixando do outro lado. Gi Oliveira se antecipou. Passou pela Tamires. A Norte recupera. E já vem o Corinthians pra partir pro campo de ataque. Tamires. Agora com o Jaqueline na velocidade. Vai voltando. Jane pra marcar. Deixa com o Portilho lado direito. Portilho cruzamento. Passa por todo mundo. Fica do outro lado. A gente teve que voltar pra marcar depois. Perder no campo de ataque essa bola. Tinha a Adriana passando dentro da área. Olha aí de novo. Olha lá a Adriana. Eu li uma disputa no meio do caminho. Mas a sequência era do Corinthians. E aí errou a Portilho. Não cruzou pra Adriana. Nem finalizou contra a meta da Vivi. Pra sair jogando o time do Santos. Últimos segundos deste primeiro tempo. Muito movimentado na Vila Belmiro. Tem muito jogo ainda pela frente entre o Corinthians de Arthur Elias e o Santos de Tatiel e Silveira. Trabalhando na bola ali é na Salazarta. Por ele, Zanotti faz a ponte. Yasmin pelo lado esquerdo. Jane na proteção. Cruzamento. Corte feito pela Tayla. A sobra é do Corinthians. Zanotti. Quando apita a árbitra. Fim de primeiro tempo. E a Zanotti estava cruzando a bola na área. Adelio Mara Monteiro para o jogo. Fim de papo nesta etapa inicial. Você, claro, daqui a pouquinho curte com a gente. Análise os melhores momentos. E tudo o que aconteceu neste primeiro tempo. Giovana Campiolo vai garantindo. Um para o Corinthians. Zero para o Santos. Daqui a pouquinho a gente volta. Bande o canal do esporte. Brasileirão Feminino 2022. Oferecimento. Casa de Apostas.com. A Casa de Apostas do Brasil e do Brasileiro. Conquista a Poliposição Sérgio Pérez. Agora a adrenalina vai subir no circuito de Jeddah. Uma das pistas mais rápidas da Fórmula 1. Palco das disputas mais emocionantes. E o perigo é constante com os muros colados na pista. Hoje, uma e meia da tarde, tem o grande prêmio da Arábia Saudita. Fórmula 1 é Bande. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Olha o gol. Gol! Sim! Chega! Chega! Casa de Apostas.com. A Casa de Apostas do Brasil e do Brasileiro. Você é novo, pô. Cheio de coragem. Por que que não coloca em prática? Você tem orgulho de perder oportunidade? Sim! Ei, é com você mesmo que eu tô falando. Tá esperando o que pra tomar coragem e viver seus sonhos? Às vezes falta só uma atitude. Quer ver? Só vai! Viu? Abre a sua conta gratuita na CM Capital. E com apenas um real você pode começar a investir com a gente. E viver o que você sempre sonhou. Marissa. Oi. Você já escolheu seus ovos? Eu escolhi o Dreamed Mil Folhas e o Banoque. Chocolate ao leite com recheio de doce de leite, banana, cookie e chocolate branco. São pra minha mãe. Ela sempre comprou pra mim e agora eu vou retribuir. Legal. Sabe, quando eu era criança eu via você na TV, eu ia em direção à tela correndo só pra te beijar. Por favor. Não podia retribuir, né? Claro. Quando eu te ver na TV, eu vou correndo pra tela pra te dar um beijo. Cacau Show. A Páscoa que todo mundo ama. Amanhã, 7 e meia da manhã. Bora Brasil! Agora com sushi, bem melhor, né? Mamma mia! Marca é pela massa! Tens bucolhau, ora pois. Alimentação saudável, com variedades de saladas. Bate churrasco todo dia. Deli no almoço pra todo gosto. Das 11 da manhã às 2 e meia da tarde. Deli Padaria e Restaurante. Avenida da Saudade, 1450 Araçatuba. Os beneficiários são as pessoas do Bolsa Família. É uma percepção impressionante. Primeira aplicação da vacina contra o coronavírus. Com a saída das tropas americanas. Os governadores continuam com a análise de dados. Ficaram muito assustados com a intensa troca de tiros. O verdadeiro absurdo. A disparada de casos de Covid aumentou a pressão sobre os hospitais. Tá com os olhos bem abertos. Que a gente ajuda você. Vamos falar de Bolsa. Inflação oficial. A capital da Ucrânia acordou sobre um intenso bombardeio russo. É só do nosso. Tem aí o povo reclamando, Ladino. Tem que ter uma solução pra isso aqui. Vamos ver. O casal que todo mundo espera que fique junto, Bruna Marquezine e Neymar, vai ficar junto ou acabou a história dele? A Jojo Toddynho casou com o Lucas Souza e ela falou que é um casamento pra vida toda. E aí, Lene? Descubra a verdade no perrengue. E amanhã, 8h30 da noite. Faustão na ponte. Eita, intervalo bom. Intervalo do show do esporte pra você. Vai dando o Corinthians 1x0 diante do Santos. Essas meninas do Corinthians são o máximo, não? Arrebento. E jogando a Milene Domingues, tava me contando tudo. Jogando pela primeira vez com o time titular. 100% à disposição do técnico. Impressionante. Vamos tabelar com o Fórmula 1? Tabelar com o Fórmula 1, então? É de time campeão pra time campeão. Exatamente. Vamos lá, então, direto pra Jeddah. Daqui a pouquinho tem Fórmula 1 ao vivo na tela da Band. Felipe Killing, conta tudo pra gente do GP da Arábia Saudita. Tudo bom, Paloma, Elia? O GP de Jeddah aqui, as margens do Mar Vermelho. Tá calor aqui, 29 graus. A expectativa pra hora da largada da Fórmula 1 é de 26 graus. Então, uma temperatura elevada, apesar de ser noite aqui na hora da largada, né? 8 horas da noite, horário da Arábia Saudita. Então, certamente, será uma corrida que vai exigir muito do físico, do piloto e, principalmente, concentração. Aqui tem um traçado muito traiçoeiro. Ontem, inclusive, a gente viu um forte acidente com o Mick Schumacher, mas ele tá bem. Veio hoje aqui conversar com os jornalistas e destacou a segurança do carro, né? Ele disse que, apesar da batida, ele conseguiu sair ileso, que mostra a segurança desses carros de Fórmula 1. Por aqui, a gente conversou também com o Lando Norris nesses dias. E aí, entre os papos que a gente teve, a ligação dele com o Palmeiras. Ele foi, inclusive, assistir a um jogo do Palmeiras quando esteve no Brasil. E aí eu perguntei, continua acompanhando o Palmeiras? Vamos ouvir o que ele disse. Eu assisti a final do Mundial contra o Chelsea, quando o Palmeiras perdeu com um pênalti na prorrogação. Eu estava torcendo pelo Palmeiras. Quando estive no Brasil, eu vi o jogo que o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 4 a 0. Eu conheci o técnico Abel Ferreira. É um cara muito legal. Os jogadores, o Dudu. É o time que eu torço. E vou continuar torcendo pelo Palmeiras. Palmeiras está dando alegria para o Lando já maquilarem mais ou menos. O carro não está tão bom assim. Ele disse que o circuito aqui até favorece o carro, mas não há uma grande expectativa. Para a corrida de hoje, eles vão precisar trabalhar durante a temporada. Pelo menos o Verdão está dando alegria para o Lando Norris. O fato é, meu caro Felipe e amigos e amigas da Band, neste domingão, expectativa para a largada do grande prêmio da Arábia Saudita. Uma expectativa para o Lando Norris, pior em relação à expectativa do Palmeiras. Paloma, a expectativa do Palmeiras é de uma conquista de Campeonato Paulista. Claro que tem muita água para rolar. A decisão vai ser em duas partidas. Palmeiras define a sua decisão no Allianz Parque. Já tem a melhor campanha e, por conta disso, a segunda partida decisiva do Campeonato Paulista vai ser no Allianz Parque, independentemente de quem seja o adversário, São Paulo ou Corinthians. O jogo final será no Allianz Parque. Isso sempre é muito bom. E ontem, e ontem, foi uma bela vitória do time do Palmeiras contra um ótimo time do Bragantino, que é muito bem treinado também, né? Super, deu trabalho. Não tem mais bobo no futebol, não. O Bragantino também na Libertadores. Uma chave difícil para o Bragantino na Libertadores também. Mas o Palmeiras ontem também é irretocável. Uma partida muito boa. Dudu muito bem também, né, Elia? Fenômeno, Dudu, Rafael Veiga e companhia. Rápido intervalo? Vamos lá, rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais. Show do esporte pra você. Descobrir a vida em outro planeta pode despertar um instinto de sobrevivência na Terra. Vida com Ryan Reynolds e Jay Gyllenhaal. Hoje, às quatro e meia da tarde, no Domingo no Cinema. Preciso dividir uma coisa com você. A gente já dividiu o personagem. Agora você tá cheio de moral pra ver essa parada que eu tô ligado. Bora dividir uns boletos aqui que tão vencendo. Te mando meus dadinhos. E você divide no Pix do Santander. Que dá pra dividir em até 24 vezes sem caô. Mas, ó, abre a mão, hein? Manda valor grande, Zé. Pequeno é o c... Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pode o gol! 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 Chega! Chega! CasaDeApostas.com A Casa de Apostas do Brasil e do Brasileiro Produto destinado a adultos Você é novo, pô, cheio de coragem Por que que não coloca em prática? Você tem orgulho de perder oportunidade? Sim! Ei, é com você mesmo que eu tô falando Tá esperando o quê pra tomar coragem e viver seus sonhos? Às vezes falta só uma atitude Quer ver? Só vai! Viu? Abre a sua conta gratuita na CM Capital E com apenas um real você pode começar a investir com a gente E viver o que você sempre sonhou Amanhã, logo após Faustão na Band Mil e uma perguntas Agora com sushi, bem melhor, né? Mamma mia! Marca é pela massa! Tens bucolhau, hora pois! Alimentação saudável, com variedades de saladas Mate! Churrasco todo dia! Deli no almoço pra todo gosto Das 11 da manhã às 2 e meia da tarde Deli Padaria e Restaurante Avenida da Saudade 1450 Araçatuba A Security inova e apresenta mais uma tecnologia Para atender o seu condomínio A portaria remota Um sistema eletrônico 24 horas Totalmente gerido à distância Pela nossa central de segurança Com 100% dos vídeos e áudios gravados Minimizando falhas humanas E reduzindo os custos no seu orçamento Saiba mais Entre em contato com nossos consultores Pelo fone 3311-0000 Security Sua tranquilidade Nosso negócio Bandmulti.com Seja sempre o primeiro a saber Conquista Coniposição Sérgio Pérez Agora a adrenalina vai subir no circuito de Jeddah Uma das pistas mais rápidas da Fórmula 1 Palco das disputas mais emocionantes E o perigo é constante Com os muros colados na pista Hoje, uma e meia da tarde Tem o grande prêmio da Arábia Saudita Fórmula 1 é Bandi De volta aqui na tela da Bandi Intervalo de jogo Corinthians vai vencendo o Santos Clássico Na Vila Belmiro pelo Brasileiro Feminino Por 1 a 0 Gol da Giovana Campiolo Vamos então ver o que melhor aconteceu Nessa primeira etapa Tô pegando fogo o jogo Era muito pesado, estava chovendo bastante Então uma das armas era tentar chutar de fora da área Já que isso prejudica a goleira E aí teve um escanteio que ocasionou o gol do Corinthians A Campiolo, que é uma jogadora que costuma fazer bastante gol de cabeça E como a Calan falou, que uma das coisas seria realmente a bola parada Aí também outra falta, mais um perigo de bola parada Mas dessa vez do Santos Basicamente, Isa, a bola parada é o que tem feito diferença nesse primeiro tempo Com o campo, estava chovendo bastante Parece que agora deu uma acalmada A gente pode até perguntar para a Yara Mas com o campo molhado fica difícil aí para as goleiras Tudo pronto para a bola rolar na tela da Band Para o segundo tempo de 1 para o Corinthians 0 para a equipe do Santos A pita árbitra, rola a bola Começam as emoções Você vem com a gente Vem aqui na tela da Band Hashtag show do esporte Já sabe, participa conosco Eu quero saber também da Yara Fantoni Se tivemos alguma mudança para esse segundo tempo, Yara Na dica Os dois times voltam como estavam no primeiro tempo E parou de chover aqui Nem um pingo caindo E é por isso que a bola vai rapidinho ali Correndo já no gramado também dos pés de Yasvin Para a Tamires Canetou a Gi A Gi deixou o braço falta para o Corinthians E aí a nossa torcedora na hashtag show do esporte Estava pedindo caneta da mãe Aí a caneta da mãe Tamires é A mãe da fiel, né? Está aí, ó Capitã da equipe do Corinthians Tamires sem caneta não é Tamires Não é Tamires Canetou e a Gi acabou cometendo falta Falta para a equipe do Corinthians Santos e Corinthians voltam Sem modificações para o segundo tempo Comecinho de jogo Nesta etapa final Na Vila Belmiro Yasmin Bola já cobrada Dentro da área de cabeça Bola vai pingando Afasta o perigo por ele e a Brenna Fica com o Tenzinha Ou fica com o Paulinha Fica com a falta da Paulinha Sobre a camisa 10 do Santos Você mudaria alguma coisa, Calão? Ou de fato voltaria e sem modificações? Olha, eu acho que o Corinthians está muito bem na partida Está sabendo explorar a defesa do Santos Explorar as costas, né? Que vem do espaço, né? Não vou repetir sobre esse lado esquerdo do Santos Que eu acho que ali sim Precisa ter uma atenção melhor Eu acho a Bia Menezes Uma jogadora que Não apoia tanto Mas ela defende muito bem E ela apoia também, né? Só não é aquela lateral que Ataque defende o tempo inteiro, né? Mas é uma jogadora muito equilibrada Uma jogadora que consegue dar uma tranquilidade Defensiva E acho que o Corinthians vem explorando muito Esse lado esquerdo santista ali Com a Kaká, com a Stable A gente vê uma dificuldade ali Eu estou sentindo a Kaká insegura na partida A gente estava aqui até comentei isso com a Milene Vai lá, Isa Porque vem agora a equipe do Santos A Yasmin já se aproxima da Cristiane A Cris deixa a bola agora com o Jani De fora da grande área Tenta passar pela Yasmin, não passa Vai ficando com a equipe do Corinthians Então acho que a Tati precisa equilibrar Esse lado esquerdo de fato do Santos, né? O Corinthians está bem na partida É incrível como a Gabi Zanotti A Salazar Como que as duas fazem diferença nessa equipe Elas conseguem dar ali uma qualidade na saída de bola Mesmo o Santos quando pressiona Mas elas vêm com uma opção Alternando uma vez a Zanotti A outra vez a Salazar Essa alternância acaba dificultando também a marcação do Santos Mas como elas facilitam a saída de bola E quando elas conseguem recuperar esse contra-ataque Então é muito interessante E como que as duas contribuem Para o time do Corinthians E também, obviamente, não tem como falar na Gabi Portilho Que individualmente, nesse um contra um Ela é outra jogadora que desequilibra muito E é esse lado que de fato ela vem desequilibrando Que é o lado na defesa do Santista Que é o lado esquerdo E deixa eu fazer uma correção Eu falei uma informação errada no primeiro tempo Que é da ponta do campeonato, né? Ao fim da terceira rodada O Inter era líder Só que o Palmeiras ganhou do Cruzeiro na sexta-feira Por 4x2 Eu citei o placar de virada lá em Belo Horizonte Palmeiras que está na liderança com 10 pontos E o Corinthians também chegando a 10 pontos Então os dois times hoje lideram a competição Gi Oliveira Tenta a bola agora dentro da área A Paulinha já vai cortando O Fernando está por ali Campeolo Estável e tenta roubar E aí, Corinthians? 10 pontos Palmeiras também são os líderes neste momento O Internacional tem 9 Vem na sequência da dupla paulista O Inter que ainda não jogou Se o Inter jogar contra a Ferroviária E vencer a ferrinha mais cedo Aí pode terminar O Inter Pode ficar o Inter com 12 pontos Palmeiras com 10 O Corinthians também Caso confirme esta vitória fora de casa Tem muito jogo ainda pela frente O Santos quer mais 3 Mais 3 pontinhos O Arthur botou a turma para trabalhar então, Yara? Isso mesmo O banco todo no aquecimento E ó, só para completar Quando deu a caneta da Tamires aqui O banco levantou e comemorou A caneta da mãe É a mãe da Fiel Agora tem bola com a equipe Do Santos A Yara destacou para a gente A movimentação do banco de reservas Da equipe do Corinthians Daqui a pouco eu passo a tabela Atualizada para você Fernanda Bola já cobrada dentro da área Vai viajando De cabeça a Gi Acabou afastando para o outro lado O time do Corinthians Afasta com a Adriana Gabi Portilho Tenta passar contra A marcação da Fernanda Olha a falta Pediram amarelo E atenderam, né Yara? Isso mesmo Cartão amarelo É um jogo muito pegado É um clássico E os dois treinadores Ficam aqui na beira do gramado A Tatieri foi em cima Aqui do auxiliar Reclamando Abre os braços E fala Por que? Por que? Tá errado E olha aí O puxão da Fernanda Para cima Da Portilho Leva o segundo cartão amarelo Do jogo No Santos A Brenna levou no primeiro tempo Agora a Fernanda leva no segundo tempo É que na verdade Ela foi para parar a jogada mesmo Por isso a amarela Mas foi engraçado Que ela botou o dedo Levando a primeira A primeira A segunda A terceira ação Você costumava fazer isso? O Calan É a primeira professora É só fazer o H Mas a regra Parou a jogada Contra-ataque E vem na bola agora O time do Santos Kaká está muito pressionada Por ali com a Jaqueline Tenta sair jogando E o banco comemorou A Graça comemorou ali O vigor da Jaqueline Então a tabela para você Neste momento O Palmeiras é líder Com 10 pontos O Corinthians é vice-líder Também com 10 O que diferencia O Palmeiras do Corinthians É o saldo de gols O do Palmeiras é 4 O do Corinthians Neste momento Está chegando a 3 Na terceira colocação Internacional Tem 9 pontos Depois Ferroviária Com 7 Real Brasília Com 6 Flamengo Com 5 Havaí Quindemann Com 4 São Paulo Também tem 4 Mesma pontuação De São José E Crespon E aí o Santos 3 pontinhos Está apenas 1 ponto Acima da zona Do rebaixamento O Grêmio Mesma pontuação Do Santos Com 3 E a zona da degola Neste momento O Atlético Mineiro Abre com 2 pontos Cruzeiro Também tem 2 Bregantino e Esmar Que ainda não pontuaram Se o Brasileiro Acabasse a primeira fase Neste momento Teríamos nas quartas De final Palmeiras Interferroviária Corinthians Real Brasília Flamengo Havaí Quindemann São Paulo E teríamos Rebaixados Atlético Mineiro Cruzeiro Bragantino E também Esmar Mas temos ainda Muita rodada Pela frente O Brasileiro Está apenas na quarta Lembrando a você O regulamento São 16 times Todos se enfrentam Uma única vez Na primeira fase Totalizando 15 rodadas Ao fim dessas 15 rodadas Os oito primeiros Vão para as quartas De final Os quatro últimos Rebaixados Tinha parado a jogada E aí quartas Semi e final Em jogos de ida E volta Hashtag Show do esporte Corinthians Vai vencendo O time do Santos Serias da Vila Recebendo as brabas Do timão Na Vila Belmiro E olha aí O toque na mão Da Jane Viabilizando A sequência Da jogada Taizinha tentando Roubar a bola de Lele Kaká Faça o perigo Vai sobrando Com a equipe do Santos Fernanda Arremata Para sair jogando É o time Dona da casa Kaká Tayla Hashtag Show do esporte A Camila está aqui Almoçar Assistindo o timão Jogar Não tem nada Melhor A fome Já bateu Em Camila Pode mandar Uma marmita Para a gente Que a gente Também aceita Junto com a fatia De pizza Do Faustão Que isso Isa A marmita É a pizza Pode pedir É Pode dividir Entre nós três Claro A Camila Aqui na hashtag Show do esporte Vai mandar Para a gente Obrigada Obrigada Camila Um beijo A Tatá do SUS Está aqui Tamires mostrando Taon no jogo Everton também Comemorando muito A caneta da Tamires A Marina Está aqui com a gente Dizendo Milene Tamires é Aí a Isa A mãe da Fiel Participe conosco O Matheus Também está almoçando Pode mandar Uma marmita Para nós Hashtag Show do esporte Participe conosco É um clássico Muito interessante De acompanhar Entre Santos E Corinthians Corinthians ainda Está invicto Santos tem apenas Uma vitória Vê a proximidade Da zona do rebaixamento Precisa Pontuar Tem que pontuar Não basta só jogar bem A preocupação Vai ficando também Para os lados Na Vila Belmiro Tamires Tenta lançamento Está buscando A Adriana Vai tentando sair Da marcação Tayla Inteira Tayla bateu a cabeça Com a Gi Oliveira A Adriana Tenta roubar essa bola A Gi afasta E vai sobrando Com Yasmin Jani Disputa boa Yasmin E a Gi acabou Dando uma caneta ali Não sei se foi Tão limpinha Como a Tamires Que é a especialidade Da casa Mas acabou Dando uma caneta Bonita também Taia Campiolo Marcou o gol Da partida até aqui Aos 26 minutos Do primeiro tempo Garantindo a vitória Do Timão Sabe o que eu sinto Falta assim também Na equipe do Santos É profundidade Uma jogadora Que seja Boa num contra um Ágil Rápida Que vá para a linha De fundo E joga uma bola Para a Cristiane Eu acho que O que o Corinthians Tem nessa questão Ofensiva No seu ataque Acho que falta Um pouco para o Santos Que é Chegar no fundo E jogar para trás E ir para esse um Contra um Com velocidade Desequilibrar De desequilibrar A zagueira E aí servir De fato Quem está jogando Ali mais Próxima do gol Que no caso É a Cristiane Então Falta essa jogadora Na equipe Santista E hoje né Porque a Ketlin Tem essa característica A Ketlin é uma jogadora Muito de área Mas também Volta Tem jogado um pouquinho Mais atrás E vem bola Viajando na área Para chegar com Jane pelo lado direito Santos inteiro No campo de ataque O Corinthians se defende Jane deixando bola Com Gia Oliveira Mais avançada Cruza a bola na área O corte da Andressa Vai ficando com o Santos De novo Ana Carla Dominou Marcação da Adriana Sobre ela Bola viva para o Santos Brena Ajeitou para a Gia Oliveira Olha aí Todo mundo do Santos Olha onde está a Cacá É a zagueira Está lançando bem Lá pela ponta esquerda Encontra a Fernanda Escapuliu Bola sai pela linha de fundo É tiro de meta Para a Lele cobrar Onde estava ali A Cacá Armando para a equipe Está aí a Gia Oliveira Também uma das contratadas Para esta temporada Lateral direita Joga pela meia direita também E aí você vê o lançamento A posição estava legal A gente vê que ela Parte de trás Da Campiolo E também Da Andressa Mas aí acabou escapulindo Saiu com bola e tudo Pela linha de fundo Grande prêmio Da Arábia Saudita Tem ao vivo Quem vai vencer Esse grande desafio Logo mais De enfrentar a areia Mudança de vento Na região do Mar Vermelho Uma pista Muito complicada A gente já teve No treino livre Também na classificação Alguns problemas Com os pilotos É uma pista Extremamente desafiadora No circuito de Jedá E você acompanha conosco Uma e meia da tarde Sérgio Maurício E sua turma Com a Fórmula 1 Vem Fernanda O chute ficou no cantinho Para a Lele fazer a catada Quase 12 minutos jogados Deste segundo tempo Um Corinthians Zero Santos Tentando bola agora Com a Jaqueline Consegue bom passo Acho que tem posição irregular Dá uma frente Um pouco a Adriana Posição de impedimento Da atacante do Corinthians Isa A Iara Aí a gente vê E a linha do campo Essas linhas diferentes Essas tonalidades São pelo corte da grama Então a grama vai Depois o corte Vem no sentido inverso Dessa tonalidade Nos ajudou Daqui a pouco a Iara Fantone Porque vem A Portilho Vem com falta Para cima da Cacá Sai cobrando Santos E sai com pressa Vem com rapidez Pelo lado esquerdo Agora a inversão Chegando mais a frente Para a Cristiane Lançamento para a Taizinha Dominou Botou no chão Tentou chapelar Taizinha Tentou emendar de bicicleta E aí ficou prensada Na marcação A Cristiane ficou na bronca Não sei se com Alguma companheira Mas vem Corinthians Zanotti Passa em posição Legal para a Portilho Lado direito Tem passagem da Adriana Vem Portilho Chute Olha a sobra Dentro da área Já saiu Vivi Adriana insiste Ela disputa com o Tayla Adriana Aí já tinha parado a jogada Por uma posição irregular Antes Não sei Parece que eu não tinha Identificado a posição irregular Talvez da Adriana Da Portilho Na jogada E Ara Fantoni Informações para a gente Direto da Vila Belmiro É que o Santos Também já está todo No aquecimento Como as duas equipes Não mexeram no intervalo Pode ser que daqui a pouquinho Comecem as mudanças E aí A Adriana Estava ali né Mas ela não deu o passe Ela se deu um chute Não A Portilho não está Vai mexer o Corinthians Ela viu a Adriana Apesar de que a Vivi No meio do caminho Também interceptou A Artra E é isso que eu falo Que ela não Deu o passe para a Adriana Ela chutou para o gol E teve a defesa Da Vivi Assim que eu não entendi Muito bem O impedimento Da Adriana E aí Quando a Adriana Dá sequência na jogada A Artra Para Parou a jogada Parando aí o ataque Do Corinthians Vai mudar a Yara Isso Tassiane Camisa número 3 E Marisa Camisa número 20 Vão entrar na equipe Do Corinthians Já estão conversando aqui Vamos ver quem vai sair Uma zagueira E uma meio campista Daqui a pouquinho No time do Corinthians Olha aí O destaque Da Bianca Para a gente Daqui a pouco A mudança Hoje na equipe Visitante Hashtag Show do esporte Rebeca está aqui Comemorando bastante As participações Da Jaqueline Walter Conosco Renato Ainda falando de Zanotti Na seleção Olha aí a Zanotti A disputa Ficou o pé ali da Jane Para cima da camisa 10 do Corinthians Yasmin Sai jogando agora Com o Tamires Bom passe para a Adriana Devolução para a Tamires Boa bola Bola aberta agora Com Yasmin Ela com o traje Cruzamento na área Passa por todo mundo Olha a sobra Gabi Portilho Tentativa Tira agora a Kaká De dentro da pequena área Na velocidade O Corinthians Armando jogada Pelos lados de campo Com a inversão E a Fernanda Sai jogando Sai jogando Sofre falta Falta da Salazar A Fernanda pede cartão E tem que dar né Porque o mesmo aconteceu Com a Fernanda Parando a jogada O mesmo a Salazar fez O primeiro cartão Do jogo Para uma jogadora Do Corinthians Brenna e Fernando Do Santos Agora Salazar Do Corinthians Bola agora Colocando na velocidade A Jane Pelo lado direito Ela avança Encontra bem A Taizinha Andressa Aí confirmando Na tela Salazar levou o cartão Na equipe Do Corinthians Vamos ver aí De novo Foi ele direto né Nas pernas Aí de frente Para a árbitra Dá a Fernanda Para parar o contra-ataque Santos no ataque Ana Carla Clareou a jogada Cruzamento na área Passa Dominou Fernanda Pode colocar no gol Se fechou o Corinthians Fernanda em si Vai ficando sem possibilidade De tocar essa bola Passa agora A Stable Boa bola com ela Dominou Stable Tentativa Gol Mas não valeu A devolução Para a Stable As jogadoras do Santos Reclamaram A Stable Ficou muito brava Na jogada Diz que não Que estava em posição legal A devolução para ela Vamos ver de novo Estava né Olha lá Eram quatro jogadores Do Santos né Não só a Stable As três da área Ali perto da marca do pênalti Também a Stable Em posição irregular Foi bonito O arremate dela A canhota dela É a perna forte Mas Anulado o gol Do Santos De maneira correta Segue vencendo O Corinthians E a Stable Que tem Uma expectativa Maior né Calan De jogo Ela que veio Como estrela E craque Ali de Libertadores da América Ainda não conseguiu Encontrar o seu melhor Futebol Dentro do Santos Mas vem nessa crescente É Vai ter que dar minutagem Pra ela ficar Se sentir mais à vontade Ter mais ritmo De jogo É Uma posição ali Que eu gosto Dela atuando Já acompanhava antes Acho que dando minutagem Talvez ela consiga Pegar mais o ritmo Vamos para as mudanças No Corinthians Iara É isso mesmo A Andressa Camisa número 14 E a Liana Salazar Vão sair Pra entrada da Tarsiane E da Marisa Camisa número 20 A Tarsia é número 3 Tarsia número 3 Jovens Andressa saindo Pra saída da Andressa Tá aí Andressa Contratação do Corinthians Pra esta temporada Tava no Grêmio Quem também tava no Grêmio Era Marisa Que entrou em campo Camisa 20 Muda na zaga E muda o meio campo O Arthur Elias Milene Sim A Andressa A titular é a Tarsia Que tem jogado mais Mas até por esse momento Que ela tava na seleção brasileira Acabou não começando Jogando E o Corinthians pediu Lá vem Santos E Jane Jane no vigor Na velocidade Vai deixando Iazim pra trás Consegue passe Taizinha Tá com possibilidade Tá com pouco até de espaço Deixa com Ana Carla Marisa já ajudando na marcação Ana Carla Errou Era pra Jane E aí Fiada de bola Contava talvez Com a passagem da Jane A Jane esperava a bola no pé Era boa Pensou bem Mas acabou Não entendendo a jogada Mas a Tarsia É uma jogadora Que tem mais confiança Me pareceu O Andressa hoje Um pouco mais ansiosa Nervosa Mas não fez uma partida ruim Mas é uma jogadora Que ainda pode dar mais E a Salazar Até voltando O Arthur Elias Falou sobre Não estar As jogadoras Que estão voltando A jogar Não estar aptas A jogar Os 90 minutos Então era uma Lá vem Corinthians Tentando roubar Bola da Kaká Por ali A Jaqueline Pelo lado direito Duas jovens atletas Mas só concluindo A Salazar A gente já sabia Que é uma Uma das substituições Que são as jogadoras Que estão voltando A sua forma física Ficaram fora De algumas partidas E também acabou Para fazer essa ligação E ganha tiro de meta O Corinthians A hashtag show do esporte Participe com a gente O Sebastião Perdi o nome Sebastião Ribeiro Está perguntando Sobre a camisa 9 do Santos Ela é centroavante É lateral A Gi Oliveira É camisa 9 Mas ela é lateral direita E também meia direita Não é uma jogadora Tão centralizada Apesar da camisa Que é de clássicas Centroavantes Taís E com a gente também Se o Corinthians Continuar perdendo gol Vai acabar levando A Mel Colocou um esqueleto Sentado no sofá Esperando a Jennifer entrar A Jennifer é uma grande Jogadora também Que está aí como opção Do técnico Arthur Elias Uma jogadora Finalizadora Elenco, né? Colocar 11 em campo É diferente Então é difícil Para o treinador É bom que ele tenha Várias opções E tenha que quebrar a cabeça Para saber quem vão ser As 11 titulares O que está claro É que o Corinthians Com a Zanotti No meio campo Muda completamente Assim como a Portilho E a Adriana Ali como pontas E vem o Corinthians Bola agora pelo meio campo Deixando o lado esquerdo Com o Jaqueline E o chute No pé da trave Jaqueline Assustou a Vivi Vamos ver de novo Ela foi avançando Entrou na área E na canhota Passou No meio das pernas Da Tayla A Vivi acabou tirando Essa bola Só com o olhar E o lançamento Vem chegando agora O time do Santos Cristiane A Tarsiane acompanha A Jane está por ali E coloca essa bola Pela linha lateral Agora vem o Santos A Jane tem pressa Aí a Tarsiane Que entrou há pouco Na vaga da Andressa Zagueira do Corinthians Jovem zagueira Jovem zagueira de 18 anos Jane Tem Taizinha por perto Devolução com a Jane É posição irregular Da Jane Só se for na devolução Para ela Olha aí É Devolução de fato Ela estava ali À frente Da Yasmin Que era a última atleta Do Corinthians Você revê aí A finalização da Jaqueline Olha lá Olha a Vivi acompanhando E aí Quando a goleira Já não consegue mais chegar Vai ali realmente Tirando com os olhos Ana Carla Está sentindo Está apontando ali Para a coxa E vai mudar o Santos Daqui a pouco Já começa a movimentar O banco das sereias da vila A Tatiel por aí É isso mesmo Já dá para ver Que a Júlia Vai entrar em campo Já já A Tatiel já passando Ali para o Quarto árbitro Quem que vai entrar Eu já confirmo Todas as mudanças Aqui Vai mexer duas vezes Acho que Bia Menezes Também vai pintar no jogo É E a Bia Junto com a Júlia D'Autoé A Bia Menezes Que a Calan tinha perdido Daqui a pouco Vem essa modificação Em Calan É Eu gosto da Bia Eu acho que Uma jogadora Eu gosto de usar essa palavra Uma jogadora que consegue Manter o seu jeito de jogar Consegue ter uma regularidade Uma jogadora que é equilibrada É E ela consegue fazer A função de lateral De volante De zagueira Também é uma jogadora Que dá muitas opções Para a Tatiel Então eu gosto muito da Bia Acho que A Marucci é uma jogadora também As meninas da base do Santos São jogadoras que se destacam Muito boas São destacam E acho que elas poderiam entrar Com mais tempo Ou ter mais oportunidade Então A gente tem a Marucci Que é uma jogadora que É muito interessante Pular do Santos Acho que a Tatiana Já poderia ter pensado nela A Jane não está bem na partida A Kaká não está bem na partida O meio de campo do Santos Parou É um time muito técnico De muita qualidade Mas falta intensidade A gente conseguiu ver muito isso Nesse segundo tempo Então Demorou um pouquinho Para a Tatiana fazer Mas que A Bia era uma jogadora Que já merecia Entrar E acho que ela pode Melhorar também Suprir essa dificuldade Que o Santos vai enfrentando No primeiro Nesse segundo tempo As modificações É isso Ana Carla E Taizinha Deixam o gramado A Bia Menezes Entra no lugar Da camisa Número 10 A Taizinha E aí a gente já vê O Corinthians Mexeu E agora De fato O Santos Fazendo duas modificações Ao mesmo tempo A Júlia Já em campo Portanto Um atleta meio campista De 20 anos Também muito jovem E a Bia Menezes Que faz ali a lateral Faz o meio campo também Que já é mais experiente Na equipe do Santos Pouquinho mais que a Júlia A Bia Menezes tem 24 A Júlia tem 20 Duas modificações Para tentar acertar Esse meio campo Taizinha Júlia no destaque E também ali Mais para o lado esquerdo Um pouco mais atuante Da equipe do Santos Milene Sim, é uma dificuldade Que a Calan já tinha alertado Logo no início De que o Santos Não estava conseguindo Fazer esse meio campo Trabalhar Nem o lado esquerdo Com As jogadoras Do Santos O problema é que Também a marcação Do Corinthians Estava pegando bastante Eu sempre alertei ali Sobre o posicionamento Da Portilho Que dificulta Essa saída Do lado esquerdo Do Santos Que é um dos seus lados Fortes Mas com a entrada Da Júlia O Santos Passa a ter Uma jogadora a mais Ali no meio campo Com característica Mais ofensiva E a Bia Como a Calan falou É uma jogadora Extraordinária Então Aliás É opção técnica Mas ela poderia ser Sim A jogadora Titular Sem Sem pensar E vem Stable Ela contra a marcação Da Paulinha E aí a Bia Menezes Foi ali para o lateral Esquerda E a Stable Foi liberada Está lá na frente A lateral Argentina Daí a Paulinha Do Corinthians De repente Sem essa marcação Agora ela consegue Se soltar um pouco Como eu falei A Stable É uma jogadora Muito técnica Uma esquerda Ela surda De ouro Mas ela não conseguiu Ainda dar Todo o seu futebol Na qual ela foi Contratada Fez uma grande Libertadores da América Mas ainda não se encontrou Muito bem no Santos Tamires Tenta passar pela Gi Foi com a Adriana Devolução para a Tamires E ficou sozinha Reclamou ali De uma disputa Com a Gi Oliveira A árbitra viu O lance normal Vem a própria Gi Oliveira Já acionando o Jane A Adriana Vai voltando para marcar E a Yasmin também Fazendo a cobertura Próxima ali A entrada da grande área Gi Oliveira Consegue passe com a Cristiane Marisa E um detalhe Isa Jaqueline Vamos só ver Esse ataque do Corinthians Porque vem Jaqueline Vai avançando Cristiane Olha onde está a Crist Para marcar Em Portilho Ela contra a Bia Menezes Não passa E Tatiely Com essas alterações Faz com que a Fernanda Que estava jogando No meio de campo Atue novamente Do lado da Cristiane Sendo a dupla de ataque Uma coisa que funcionou legal Nos últimos dois jogos Então ela adianta a Fernanda E a Stable Também acaba adiantando Então a Bia Vem para a lateral O Stable no meio de campo E a Fernanda Fazendo a dupla com a Cristiane E essa bola Tem que chegar na Cristiane Muito Temos de qualidade De finalização Poucas atletas Não estou falando Só do Santos Mas poucas atletas No futebol brasileiro Mundial Eu vou para o mundo mesmo Tem uma capacidade De finalização Tão boa Quanto a Cristiane Toda a carreira dela Muito extensa E muito consolidada A Cris Que é a maior artilheira Da história Dos Jogos Olímpicos Então se tem uma pessoa No futebol nacional Que sabe finalizar É a Cristiane Tem que dar a bola na Cris O Santos Para ter boas oportunidades O Santos Acaba ficando mais ofensivo O que dificulta Essa saída de bola Do Corinthians Porém Se o Corinthians Conseguir quebrar Essa bola E cair no pé Das duas Tanto A Portilho Quanto a Adriana E a própria Jaque Que agora está fazendo Essa dupla de ataque Ali Com a Adriana Um pouco mais centralizada O Santos Tem um problema Então é um risco Mas também É um Santos Mais ofensivo Júlia D'Alto Eja Deixando com o Jani Cruzamento na área Para a Cristiane Passa pela Cris Vai ficando do outro lado Estável Devolução na segunda Trago na verdade Foi pela linha de fundo Tinha do outro lado A possibilidade Para sair jogando Não conseguiu concluir A jogada O time do Santos O Santos Que é tradicionalíssimo E olha aí Se traçasse a linha Talvez um pezinho Da Cris Um pouco à frente Da Campiolo Mas um lance Muito ajustado Da posição Da camisa 11 Da Cereza da Vila Muito tradicional O Santos No futebol feminino O Corinthians Tem uma história Muito consolidada Desde 2016 Só que o Santos Já vinha desde muito tempo O Santos Tem muita tradição No futebol feminino Campeão da Libertadores Duas vezes Campeão da extinta Copa do Brasil Campeão brasileiro É porque o Corinthians Passou a dominar mesmo Desde 2016 Uma hegemonia muito grande Mas antes Dessa hegemonia As Cereas da Vila Estavam sempre por ali também Equipe muito forte Vou aproveitar A deixa aqui Com qual geração? Quem estava a Milene Na geração dos anos de ouro? Vou te falar uma coisa Aqui a nossa zagueirona Eu vou Eu vou soltar um conteúdo Que é exatamente sobre isso Quem é ou foi maior? Aquele Santos Ou esse Corinthians? Ai, aí é difícil, hein? Gi Oliveira Pelo lado direito Cruzamento Na área Cristiana Onde? Gó Do Santos Do Santos Eu alertava A qualidade de uma das maiores atacantes Da história do futebol mundial Deu a bola nela de Oliveira E olha a qualidade, a qualidade da Cris, o toquinho da Cristiane, tirou o campeolo, tirou o lelei, bota a bola no fundo da rede. Cristiane, camisa 11 do Santos, capitã das sereias, deixa tudo igual, bate na camisa e diz, aqui é o Santos, é o time das sereias da Vila jogando em casa, tá tudo igual um Corinthians, um Santos Calan. A bola precisa chegar nela, a gente falou sobre isso há pouco tempo, inclusive, você falou disso, a bola pouco chegou nela, a bola pouco chegou na Taizinha, falei também que falta profundidade para a equipe do Santos chegar no fundo e dar para a Cristiane. E aí, você chega no fundo, dá para a Cristiane, deixa com ela, deixa com ela. Ela tem uma leitura de espaço muito bem, ela é muito inteligente, conseguiu ali enganar a marcação e com um toque, que golaço da Cristiane, que golaço, ela tem muito repertório. A bola só tem que chegar nela. Esse trabalho ofensivo do Santos tem que ter mais, jogar um pouquinho mais de função da Cristiane, deixar ela ali próxima do gol e fazer isso, porque ela se vira, ela se garante decisiva. E nesse detalhe, Gio Oliveira também é uma jogadora que vem jogando muito bem, ela jogando como uma lateral nesse jogo, ela conseguiu ter uma boa contenção defensiva ali. E aí, quando ela consegue ter uma profundidade, consegue no fundo, ela foi muito inteligente, foi lá e rolou para trás. Gol do Santos, um momento bom da partida, inclusive, de se empatar e vamos ver. É para ver em looping, né? Esse toquinho dela é uma qualidade absurda. Eu quero ir para o gramado da Vila Belmiro, enquanto a gente vê a imagem da Cristiane com a Tatiely. Como é que foi essa reação de todo mundo por aí? Empate, gol do Santos, Yara. É isso mesmo, a Cris, podemos dizer, né, é uma grande referência dentro do Corinthians. A torcida levantou toda, o banco foi para cima e ela virou para a torcida e comemorou. Depois, no final do jogo, eu vou perguntar, será que o Bento está na arquibancada? Porque ela olhou de um jeito tão incisivo lá para cima e comemorou. E ele costuma ser um bom torcedor para a Cris. É, e eu brinco que somos todos titios e titias, né? Exatamente. Nosso sobrinho, deve estar por aí acompanhando com a Ana. Hashtag show do esporte, a Mariana Estefane, acho que estava aqui também. Mamãe Cris, faz um gol aí. Aí ela comemorou, atendeu meu pedido, que fofa. Hashtag show do esporte, está tudo igual, é um grande clássico. Giovana Campeono de um lado para o Corinthians, Cristiane do outro lado para o Santos. Agora vai pegar fogo, hein? Ainda mais, 32 minutos do segundo tempo, muita bola para rolar. Na Vila Belmiro, Adriana deixando do outro lado, vai chegando agora com o Tamires. Ficou caída, Tamires. Trabalha agora com o Gabi Zanotti. Encontra a Marisa, devolução. Errado, passe, fica com o Tayla. E ganha também um gás na partida, né, Milene? Porque se você empata, está com a sua torcida. O Santos agora vai com tudo para cima do Corinthians. Vamos, né, estes 15, acho que uns 18 minutos aí pela frente. Isso, fora a parada ali, né? O Santos vinha num momento melhor, né? O Corinthians sempre estava tentando nessas jogadas mais de contra-ataques, principalmente nas suas pontas. Mas o Santos estava rodeando mais ali, próximo da área do Corinthians. E a bola ali, a Cristiane não pode deixar ela finalizar. Ela finaliza de qualquer maneira, de qualquer forma, da forma que tiver o corpo. A gente viu ali, ela meio de lado com a canhota, acabou batendo também essa bola um pouquinho na Gi Campeolo, mas um golaço, né? E não pode deixar a Gi Oliveira fazer o quê? Ela teve tempo de escolher onde ela ia, tal. Eu acho que ali, de repente, quando a Yasmin tomou essa bola nas costas, a Tarsia acabou indo defender mais dentro da área, mas ali era caso de ela atacar essa bola. E lá vem Corinthians. Porque vem Corinthians pelo lado esquerdo, Gabi Portilho cruza a extensão de toda a Grande Árabe. Bia Menezes afasta. Tá por ele, a Zanotti. Arremata Cristiane, vai deixando com a Marisa. Três na cola dela, consegue passe com Paulinha. Bia Menezes afasta. E óbvio, né, que depois do gol, a torcida anima, começa a gritar mais. As jogadoras têm mais confiança. Então vai ser um final de segundo tempo, final de jogo interessante aí para as duas equipes. Na hashtag Show do Esporte, a torcida do Santos comemora muito. Todo mundo falando do golaço. A torcida do Santos comemora e a do Corinthians pede para o Corinthians reagir. Santos vai garantindo mais um pontinho, chegando a quatro. E o Corinthians garantindo mais um, chegando a oito. E se terminar dessa forma, é a disputa muito firme, né? Para cima da Fernanda, da Campiolo. Se terminar dessa maneira, o Palmeiras vai seguir líder com dez pontos. O Inter vice com nove. Lembrando que o Inter ainda joga na rodada. E o Corinthians com oito. Ali na turma da frente. Gimenezes. Dando um pouco mais de sustentação defensiva, né? Estabele. Bola agora cruzada na área. Jane de cabeça. E ficou mais fácil para a Lelê. Essa bola saiu um pouco mais fraca. Mas tem atleta do Santos caída na área, hein? Está sentindo. A árbitra não para. Vem Tamires lançando para o campo de ataque. A Portilho. Tayla ficou pelo caminho. De Portilho para a Zanotti. Tenta limpar da Brenna. Aliás, tenta limpar da Júlia D'Altoé. E a falta para cima dela. Vamos aproveitar enquanto a Zanotti está ali sentindo. Para a gente ver o lance do jogo. É a disputa da D'Altoé, né? Foi ele no meio da Zanotti. Qual foi o lance do jogo? O gol da Cris, né? O Desilda Campiolo. Claro que o Desilda Campiolo atrapalha muito a Lelê. Porque a bola sobe. Mas como a Cris chega para finalizar. Ela nem olha. Só olha depois quando a bola está morrendo lá dentro do fundo da rede, né? E a comemoração. O lance do jogo para você está coerente, Calando? Poderia ser os dois, né? Do Santos e do Corinthians, né? Tem que escolher um só. Mas eu acho que o gol da Cristiane foi, sim, mais bonito por toda a jogada, né? Pelo gato que ela fez, né? Para tirar a Gi do lance, né? E esse toque técnico dela. Realmente foi o lance da partida. Um baita golaço. A comemoração da Cristiane, né? Colocando tudo para fora. Eu acho muito justo ter sido, de fato, o lance do jogo. E ela finaliza... Vai mexer o Corinthians. Ela finaliza paralela, né? Ela está paralela ali ao gol e ela consegue ali com a canhotinha chutar meio que de lado do pé. Uma finalização muito de Cris. A gente já viu ali as três opções ofensivas do Corinthians. Daqui a pouco a Yara traz para a gente as modificações. Porque vem Corinthians. Yasmin é falta para ser cobrada na perna canhota. Bola já levantada na entrada da grande área. Tarsiane, desvio foi da Zanotti. Já parou por ele, não. A bola segue. Jaqueline ficando com o Portilho. Ajeitou. Júlia D'Altoé afastando com a Bia Menezes. Cortou meio mal a Campiolo. Está para pegar essa sobra Cristiane. E a Campiolo afasta. Daqui a pouco tem mudança tripla de Arthur Elias e Ara. É isso mesmo. Ele quer dar a minutagem. Vai entrar aí a Miriam, a Grazi e também a Milena. Vão entrar aí no time do Corinthians. A gente já confirma quem vai sair aí. A Adriana já vai ser a primeira a deixar o gramado. Isso já vai acontecer agora. E a gente vai acompanhar. Está aí a Adriana. Também já convocada pela seleção. A Miriam está entrando. Miriam que sempre entra para dar muito gás. E a Portilho vai ser a outra, né, Yara? Isso mesmo. A gente já está vendo o caminho dela vindo aqui. A Zanotti, parece. A Zanotti vai sair para a Milena. Vira aí. Agora vamos ver a terceira substituição. Ele já tinha dito, né, que a Zanotti não aguentaria provavelmente os 90 minutos. Está retornando. E agora o que a gente vai ver acontecendo aí é a terceira substituição do Corinthians entrando a Grazi. Está certo. Então, Zanotti saindo para a entrada. E olha aí a nossa repórter. A gente viu, hein, Yara? Sentada ali do lado da... Estou na fita, estou na fita, estou na fita. Vai entrar, Yara? Vai entrar, Yara? Yara se entra. A Zanotti passou aqui. Ela passou aqui, me deu um soquinho. Eu falei, está tudo bem, Yara? Está tudo ótimo. Ou seja, essa intimidade aí que a gente vai criando ainda é muito gostoso de ter. No masculino a gente não tem mais, mas no feminino, graças a Deus, isso continua. É bom demais para estar bem pertinho. Vamos confirmar então as mudanças, né? Saindo a Adriana para a entrada da Miriam. Saiu o Portilho para a entrada da Milena. E a Gabi Zanotti para a entrada da Grazi. E são essas três que vinham jogando mais, né? Na ausência, tanto da Zanotti, da Adriana e da Portilho. E também a Bianca Gomes, que também é uma das jogadoras que estava entrando aí como titular. A Milena, ela começou, ela foi titular logo no primeiro jogo, mas estava um pouco nervosa. Depois dessa falta, eu concluo. O que vem agora a equipe do Santos. Falta para as sereias da Vila, tentando a virada em casa. A Brenna e também a Bia Menezes. Brenna já saiu, deixa para a Bia. Levantamento de perna esquerda vai direto nas mãos de Lele. Já emenda bem rapidamente com o Tamires. Quero o Corinthians trabalhando para o campo de ataque. Yasmin, 39 minutos. Caminhando para o fim do jogo. O jogo é laicar. Cenário totalmente aberto no placar. Hashtag show do esporte. Participe conosco. Denise está aqui. Comemorei o gol da Cris como se fosse do meu time. Joga demais. De Oliveira está jogando muito. A Ana bota um cropped e reage, Corinthians. Cadê a Jenny? Não vai entrar, né? Cinco modificações já concluídas com as entradas de Tarciane, Marisa, Grazi, Milena e Miriam. Tem modificação. E já tem jogadora nova do Santos em campo. A Eriquinha por aí, Iara. É isso mesmo. 99 aí na 8 do... Deixa eu só confirmar que ele vai levantar a placa aqui de novo. Acho que foi a Jane, me parece. É isso mesmo. Foi a Jane. A Jane que descorreu, hein? A placa aqui ficou tão clarinha, tão clarinha, que agora o sol veio, assim, está bem na meia direção, assim, que você não enxerga nada. Você não sabe se é 9, se é 99. Mas é isso mesmo. Confirmado. Olha, eu te entendo. A minha vida de repórter é uma luta com as placas de substituição. Porque o 0, o 9, o 6 e o 8, pra mim eu falo assim, meu Deus, me dá uma luz. Mas é muito difícil quando a gente está ali, às vezes, de acordo com o ângulo, né? A angulação da placa. Só Deus pra ajudar alguém a gritar. Mas isso mesmo. A Jane saiu pra entrada da Eriquinha, que acabou de tocar o 99. Brenna tá por ali. Vai deixando com o Tayla. Campo defensivo. Três modificações. Tatiel e Silveira. Entraram Júlia D'Altoé, Bia Menezes e Eriquinha. Saíram Ana Carla, Taizinha e Jane. E vem a equipe do Santos. Falta, falta pra Cereza da Vila. A turma quer cartão. A Grazi só deu um joinha, nem reclamou. A Tatiel alterou a partida, né? Nas alterações dela. Foi um grande acerto. Essa é a grande verdade, né? Com as mudanças que ela fez, o Santos conseguiu subir a produtividade. E o Corinthians acabou abaixando, né? O Corinthians tem matado nas oportunidades que teve no primeiro tempo, no segundo tempo. E aí o Santos cresceu na partida. E aí a falta clara da Grazi, né? Foi pra parar a jogada mesmo. Cartão amarelo pra camisa 7 do Corinthians. É falta pra Cereza da Vila. Essas duas aí são destaques na bola parada. Bia Menezes. E Brena. E vem Brena. Pé na direita. Bola levantada na segunda. Trave. Passa pela Tayla. Passa por todo mundo. Fica pela linha de fundo. O Santos segue trabalhando. O Santos de uma base muito forte. Da base acabou entrando só a Júlia D'Altoé. Mas da base do Santos tem muitas convocadas também. Bruninha, Laura Valverde, Ana Luíza, Gif Fernandes. Pra seleção sub-20. O Corinthians já tem mais atletas pra principal. Lele, Campeolo, Tamires, Adriana. Atletas que regularmente aí. Especialmente Tamires, Lele, Adriana. Nas convocações da Pia. E a Campeola aparecendo nesta última convocação. Aqui fez o gol do Corinthians. Do outro lado, Cristiane de muita história com a seleção brasileira. Uma das maiores artilheiras da Amarelinha. Marcou o gol de parte do Santos. E olha Mirian. Aproveita a marcação. Ela contra a Gi. Mirian sai jogando. Tá caído. É a falta. A falta pro Corinthians. Falta da Gi Oliveira. Que deu a assistência pro gol da Cristiane. E a Gi Oliveira é um dos destaques dessa partida. Eu acho que até é da temporada, né? Ela foi uma das contratadas. E tá jogando muito pelo Santos. A Gi foi, pra mim, a melhor jogadora do Santos. Muito pelo seu equilíbrio, né? Em fechar um espaço onde o Corinthians é muito forte, que é o lado esquerdo. Ela conseguiu fechar um espaço ali, onde a Tavenes explora bastante. Acho que ela conseguiu anular esse fator que o Corinthians tem muito forte. Dois cabeças pro Tachelle, inclusive, hein? Aquela posição é a Bruninha. É uma promessa do futebol nacional. Ela já jogou com a Bruninha como lateral direita. E nesse cenário, a Gi jogando um pouco mais pela meia direita. Hoje a Bruninha não tá no jogo. Yasmin, bola já cobrada, viaja na área, afasta o perigo por ele. A Kaká, Eriquinha, pra sair no contra-ataque pro Santos. Passou pela Yasmin, bola ainda viva. Ainda do campo de defesa. De Brenna pra Tayla. E só sobre a Gi Oliveira, né? Que foi contratada pra esta temporada. É a terceira passagem dela pelo Santos. Tem uma identificação aí também com o clube. Jogadora de 29 anos. Pressão total pra cima da Vivi. Milena, que acabou de entrar. Consegue passar pela Gi Oliveira. Devolução da Miriam era pra ela. Milena, trabalha. Agora pra Tamires. Já tinha parado a jogada antes, né? E a Afto chega pra conversar também com as atletas. Tamires tá falando? Três vezes? Aqui foram três faltas? Deixa eu ver. Vamos ver de novo. É, disputa, a árbitra parou. A irregularidade do ataque do Corinthians. E Arafantoni? E é isso mesmo. A Tatiel, ela reclama o tempo inteiro aqui com o quarto árbitro. Que ela acha que eles estão marcando demais toda hora. E não estão penalizando como deveria ser ali a situação do Corinthians. Mas é o seguinte, a Tatiel bem irritada com o quarto árbitro aqui. E também com as próprias jogadoras. Ela dá aquele puxão de orelha o tempo inteiro. E vocês falaram da Miriam. Lembrando que ela fez o gol contra o Cruzeiro no último jogo do Corinthians. E também no 2x1, em outubro de 2021, a última vez que o Corinthians enfrentou o Santos. Ela marcou ela e a Portilho na fazendinha. E aí a falta, na verdade, foi da defesa do Santos, né? A Gi Oliveira tava com o pé muito alto. Eu acho que a Tamires falou três vezes, talvez pedindo cartão pra Gi. Mas o pé alto da Gi Oliveira pra cima da Tamires é falta pro time do Corinthians. Segue Yasmin na bola fechada. A cobrança fica agora com a defesa do Santos, que afasta pra ficar com o Tamires. De Tamires. Foi isso? Foi isso mesmo, Isa. Ela pediu, né, esse cartão. E do outro lado, a Tatiel reclamando que não deveriam ter marcado de novo. Então foi esse contraponto entre as duas aí. É o pé alto da Gi, eu acho que é, configura um jogo perigoso. Jaqueline, lado direito, veio o Corinthians, vai passando pela marcação. Olha a sobra pra Milena! Gol do Corinthians! Na marca dos 45 minutos do segundo tempo. A bola que vem da jovem Jaqueline pra jovem Milena. Milena do outro lado pra buscar o cantinho da Vivi marca. Coloca o Corinthians à frente. Jogadora contratada pra esta temporada. Se emociona aos 21 anos. Marca pro Corinthians. E essa posição da Milena, não sei. Vira, vira. Volta a ficar à frente dois Corinthians. Um pro Santos Calan. Eu acho que não tá impedida, não, né? Eu gostaria de ver novamente, Isa. Agora, feliz pela Milena, obviamente, uma jogadora jovem, né? Que estreou já com toda aquela pressão. Muita gente criticou. Agora, uma falta de atenção defensiva do Santos absurda, né? Na recomposição. Ninguém cobriu, né? Ninguém. A Gi tava com três jogadoras ali. Falta comunicação, falta aproximação. É um momento onde 45 minutos do segundo tempo você acaba dormindo. Realmente é se desfazer. Tá jogando em casa, né? Levar um ponto já não é legal. Agora sair com zero é pior ainda. Então, uma boa trama ali. O Corinthians é muito inteligente. É um time muito maduro, né? Um time que não desiste do início ao final. Sabe que a bola parada é muito positiva. E aí conseguiu realmente povoar a defesa do Santos, que acabou dormindo ali. E que não tem nada a ver com isso. Milena fazendo seu gol aí pro lado do Corinthians. Santos. Empatou. Mas agora tem dois a um pro Corinthians. Acréscimos. Vamos a 49. Fernanda. Escanteu cobrado. Meio baixo. Corte feito pela Miriam. A sobra é da Stable. De perna à direita. Explodiu na Yasmin. Briga por ela. Stable. Tem jogadora caída. Segue com o time do Santos. Trabalha Cacá. Olha onde tá a zagueira. Agora quero. Empate. Falta firme. Grazi vai ser expulsa, né? Acho que vai... Vai ser expulsa a Grazi. Chegou muito firme pra cima da Julia D'Altoé. Levou o segundo amarelo. Foi pra parar a Julia D'Altoé. Tá expulsa a Grazi. Camisa 7 do Corinthians. E ela é muito experiente também. Pouco reclama. Já vai deixando o gramado. A Grazi que entrou no segundo tempo. Levou o amarelo. Parando um contra-ataque. E agora vai de novo. Vamos ver aí o lance do amarelo. É, né? Não tem nem o que discutir. A bola já tava um metro ali à frente. A Grazi chegou mais firme. Reta. Final de jogo. Tá vencendo o time do Corinthians. E tem uma jogadora a menos. O Santos com a superioridade nesses últimos minutos. Já nos acréscimos falta pro Santos. Julia D'Altoé na bola. Já se prepara pra cobrança. O Santos quer o empate. O Corinthians fez 2x1 aos 45. D'Altoé de pé na esquerda. Direto pela linha de fundo. E aí já gritam, né? Um minuto. Já entramos no último minuto de jogo. A gente viu o que a Lele sentiu. Parece que saiu mancando. Dois pro Corinthians. Um pro Santos. Lele já para colocar essa bola na reposição. Um grande clássico aqui na tela da Band. Vai sobrando bola agora na intermediária. Fernanda. Levantamento de bola pra Cristiane. Vem Cris dentro da área. Cris, Lele! Defesaça de Lele pra cima da Cris. A Cris tentou encobrir. E ganha escanteio. Time do Santos. A Lele comemorou. O Santos tem pressa. Último segundo de jogo. Aptra prometeu até 49, 48 e meio. O Santos pode tentar o empate na bola parada. Escanteio pra Sereias. Atenção redobrada pro Corinthians. Vem Santos. Quero 2x2. Já cobrado. Bola viaja. Fechadinha na área. Gi Oliveira. Escorou. Tentou passar pela Stable. Litiuro agora e afasta o perigo a Miriam. Vai ficando do outro lado com a equipe do Santos. Quando apita, a árbitra. Fim de jogo. Fim de papo. O Corinthians vence. Campeolo marcou pras brabas do Timão. Depois a Cristiane empatou. E aí a gente vê a defesa da Lele. Se agigantou pra cima da Cris, hein? Grande chance na reta final de jogo. Vence o Corinthians. O gol da Milena já aos 45 do segundo tempo. A Yara Fantoni já com o canal livre e aberto pra conversar com as personagens desse grande clássico que você acompanhou conosco na tela da Band. E o cumprimento das jogadoras que fizeram o gol, hein? E corta pra quem garantiu a vitória. Muita felicidade e emoção da Milena. A Milena que veio do futebol chinês. E ela ainda não tinha se encontrado no Corinthians, né? Perdendo muitas oportunidades. Teve um jogo que a gente fez, se não me engano, acho que da primeira rodada. Sim, sim. Que ela foi substituída no primeiro tempo, não foi, Mí? Foi esse mesmo. Mas depois, ó, ela fez uma grande partida contra o Cruzeiro. Quando ela entrou, mudou a dinâmica do jogo. Tá se encontrando, né? Tá, tá se encontrando. E muito feliz pela estreia dela, né? Esse primeiro gol com a camisa. Você viu que ela se emocionou bastante. E a gente vê o gol, olha aí. Ó, tô com a Cris aqui já. Vamos lá, Yara. Cris, você tentou ali no finalzinho. A gente viu, né, o seu empenho. Na hora da comemoração, todo mundo ficou querendo saber se o Bento tá por aí. Que você olhou pra que bancada, pra comemorar com ele. E esse momento do Corinthians? Querendo ou não, queria sair aqui pelo menos com o empate. Veio da derrota do outro clássico. Como é que você vê esse momento? Eu acho que foi mais pro torcedor, né? Porque ele veio nos apoiar no jogo de hoje. A gente sabia que seria importante essa conquista aqui dentro. É complicado, né? Eu acho que a gente tem que... Não pode desanimar. Tem rodada pra caramba indo na competição. A gente sabe que a nossa situação não é das melhores possíveis. Mas eu tenho certeza que esse grupo tem total condição de reverter isso ao decorrer da competição. Segue o baile. Isso aí. Obrigada, Cris. A Cris aqui, uma grande representante. Agora eu já vou chamar a mulher do jogo, que entrou ali no segundo tempo e colocou novamente o Corinthians à frente. Ela que ficou ajoelhada aqui. O que é que você falou ali com o gramado? Ficou ali ajoelhada, beijando o chão? Esse momento é seu? É um momento especial no Corinthians? A única coisa que eu tenho a dizer é gratidão. Agradeço muito a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Foram grandes coisas em pouco tempo. E esse gol é dedicado a toda a minha família, que tá me assistindo lá agora. E claro que é tudo a honra e glória de Deus, né? Se não fosse ele, isso não teria acontecido. Muito obrigada aí pelas palavras. Vai comemorar, vai curtir esse momento. Aí, vai Corinthians. Eu volto aí com vocês, Isa. Tá certo. Iara Fantoni com todas as informações do gramado. Muito obrigada, Iara. Valeu também, Calan e Milene, pela companhia. E principalmente, obrigada a você que nos acompanhou. Sempre presente aqui na tela da Band com o futebol feminino. Próximo jogo do Santos vai ser contra o Vaikindam, fora de casa, domingo que vem, às 3 da tarde. O Corinthians, no próximo domingo, às 11 da manhã, recebe o São Paulo. Tem clássico pela frente. Muito obrigada. Valeu. Até uma próxima. Vem aí a sequência do Show do Esporte com os nossos companheiros, Elia e Paloma. Grande abraço. Eita, coisa boa. Corinthians 2, Santos 1. Jogo bom. Tava vendo a Cristiane, né? A Cristiane é uma lenda aí do futebol feminino do Brasil. Mas uma andorinha só, a Paloma não faz verão. Futebol é coletivo. O Santos vai ter que dar uma reforçada, né? Show do Esporte muito bom hoje por aqui, tabelando com Fórmula 1, futebol. Vamos começar então com bola rolando? Vamos lá, porque hoje no estádio do Morumbi tem mais um capítulo da história do Majestoso. O atual campeão paulista e o time que mais títulos paulistas conquistou. Bom, bagagens, três Sorry do Esporte com os nossos companheiros. Vamos lá.